Recentemente, postei o vídeo mostrando os 100 melhores jogos de Super Nintendo, um vídeo longo, com os 100 jogos mesmo, tudo de uma vez. Mas eu também fiz uma série com os 100 melhores do Super Famicom, dividido em 10 partes, né, cada parte com 10 jogos aí, somente lançado no Japão. Agora eu vou colocar tudo no vídeo só, os 100 melhores de Super Famicom. Se gostaram, já deixa o like aí, compartilha e se inscreve. E bora lá conhecer os jogos. E se você quiser baixar os jogos, os links aí, tudo que vocês precisam, vai estar na descrição. Então, leiam lá. Bora começar! Posição 100 – Wrecking Crew Nesse jogo, o Bowser tem o terrível plano de construir prédios que tampem a luz solar, pra que assim, nenhum ser vivo seja iluminado pelo sol. Mas aí o Mario não curtiu muito essa ideia, pegou um marretão e começou a destruir tudo. É, gente, o negócio é levar isso aqui ao pé da letra, e se tiver algum lugar onde você mora que tem muito prédio e faz muita sombra, mete a marreta lá. Mas ainda falando do jogo, esse é um puzzle bem complexo, e é como se fosse uma continuação ou um remake da versão do NES. Depois que se pega o jeito, o jogo fica bem divertido. Mas vai por mim, ele não é tão simples quanto parece. Após derrotar o Bowser, iremos liberar outros personagens para o multiplayer, como a Princesa Peach e o Luigi. Mas eu já lhe aviso que não vai ser muito fácil essa tarefa aí não, viu? O jogo é muito bacana, e eu recomendo demais. Posição 99 – Three Eyes Juken Hukan Claro que se eu vou fazer uma lista de jogos que só saíram no Japão, vamos ter RPG aos montes. E começando por esse, que é baseado num mangá de 1987, e ilustrado por Yuzu Takada. E o mangá leva o mesmo nome do jogo, é, ou vice-versa. É um jogo com visual até bacana, e cheio de quebra-cabeças. Claro que pra conseguir jogar, tem que entender japonês, ou conseguir alguma rum traduzida. Pois os diálogos aqui são muito importantes. O jogo é muito interessante, e merece a sua atenção. Principalmente se você gosta do gênero, e também de jogos um tanto diferentes. Posição 98 – Kamen Rider Um grande herói tokusatsu, bem conhecido para nós brazucas, né? Mas eu não posso dizer o mesmo do jogo, pois ele é bem desconhecido. E aqui temos um briga de rua simples, que cumpre bem o seu papel. Ele segue a história da primeira temporada da série, onde começamos com Henshin, e depois podemos nos transformar no Kamen Rider. O jogo tem um visual bacana, e pode ficar ainda mais divertido, pois pode se jogar de dois. Porém, nem tudo são flores. Algumas coisas aqui são bem repetitivas, e até fácil de enjoar. Gosto bastante do Kamen Rider, porque eu assistia muito quando eu era criança, e eu ainda conheci o ator que interpretava o cara. E isso foi muito louco, né? Tenho até uma foto aqui com ele, ele me deu autógrafo. Esse dia foi demais. Posição 97 – Ginga Sengoku Shielding Rei Eu não sei se eu falei certo, inclusive eu já peço desculpa, porque falar o nome de jogo japonês vai ser difícil pra caramba. Em lista de jogos que só saíram no Japão, como eu disse, a gente vê muito RPG, e também vê muito jogo de estratégia. E esse aqui é um deles. E também a gente vê muita coisa inspirada em mangás ou animes. E esse daqui também é um deles. A história do game se passa numa galáxia que está em guerra, e é apresentada como se fosse algo parecido com o período japonês do Sengoku. É, Sengoku, sabe? O Gohan, o Goten e a Chichi. Pois quando o Goku morre, eles ficam sem Goku. Você não é tão bom assim, é um fracassado. Bom, piadinhas infames à parte, podemos selecionar um dos quatro personagens principais do anime. Cada um deles começa em parte diferente no jogo, e também teremos recursos diferentes dependendo de nossas escolhas. E é aí que começa a guerra. As unidades batalham simultaneamente em tempo real, e isso é muito louco. A premissa do jogo, teoricamente, é ótima. Mas na prática, algumas coisas deixam a desejar. Mesmo assim, é um bom jogo. Posição 96. Wagon Paradise. Esse é um jogo que tem até um certo reconhecimento no Japão. Tanto que no Super Nintendo, esse é o terceiro jogo da série. Pois antes dele, tivemos o Super Wagon Land, e o Super Wagon Land 2. Mas aqui eu coloco o Paradise mesmo, que é o mais legal. E é um jogo da Nanko, de 1994. Aqui somos uma espécie de mecha dinossauro, num jogo de plataforma muito bonitinho. E alguma dessas fases me fazem lembrar do Kirby Dream Land. Não sei porquê, mas eu me lembro. O jogo também é repleto de minigames, e mesmo sendo simples, é bonito e divertido. Recomendo demais que conheçam. Não vai ser a melhor coisa que você vai ver na sua vida, mas é muito bom. Joguem aí, vocês vão curtir. Posição 95. Doraemon 3. Outro personagem que é bem conhecido no Japão. E ele lá naquela terra tem de tudo, velho. Esse bicho aqui aparece tudo com até coisa no Japão. E ele veio com um jogo bem divertido no Super Famicom. Talvez ele pudesse apresentar mais coisas, já que foi lançado em 1994. Mas mesmo com alguns pontos negativos, o jogo é bem legal. Principalmente na história, onde temos que viajar no tempo, começando pela pré-história em Meus Dinossauros. A gente pode jogar com o nosso herói azulão aqui e trocar de personagem. Mas cada um tem suas habilidades e características. Então algumas partes podem ser mais difíceis ou mais fáceis, dependendo de qual personagem você estiver jogando. Muito bacana, galera. Joguem aí, vocês vão curtir. Esse é um jogo que teve toda uma série para o Super Famicom. O primeiro foi o 1, óbvio, o mais simples. E as coisas foram sendo aprimoradas até chegarmos nesse daqui. Que é baseado na temporada de 1993 da Fórmula 1. Apesar de não termos o Ayrton Senna no jogo, temos bastante referências e homenagens para ele. O jogo é bem complexo de início e um tanto difícil. Mas na medida que vamos evoluindo o nosso carro, as coisas vão ficando mais competitivas e muito mais divertidas. Um ótimo jogo de Fórmula 1, viu? Recomendo demais. Posição 93. Zig Zag Cat. É, aqui pegaram o Arcanoid. Lembra aquele jogo onde temos que bater uma bola e uns blocos? Então, pegaram essa ideia e colocaram em um jogo de aventura bem colorido com personagens carismáticos. E, gente, é show de bola esse jogo. Olhando assim, até parece não ser grande coisa. Mas dê uma chance para ele, que vocês vão curtir demais. Tem fases muito bonitas. A gente vai passar por florestas, castelos, fase do gelo, fase no escuro. Vai enfrentar um monte de chefão e matar uns bichinhos muito loucos. Tipo uns porcos e mais um monte. Vai ter o zoológico todo lá para você matar. E ainda com uma boa trilha sonora e muita fofura, gente. Eu curti pra caramba esse jogo. Até me arrependo ter posto ele nessa posição. Garanto que vão gostar. Posição 92. Ushu Totora. Jogo baseado no mangá Ushu Antora. Onde o protagonista fez uma amizade com um demônio. Tipo, eu não sei vocês, gente. Mas fazer amizade com o Capiroto não é uma coisa boa, não. Aqui a gente vai passar por algumas fases curtas. E no fim de cada fase, lutar contra um chefe yukai. O desafio é bom. E dá pra se divertir com o game. A história é bacana, pelo menos no que eu li, né. Mas no jogo, não vai dar pra entender muita coisa que tá japonês. A não ser que você manje da língua. Mas eu recomendo o jogo e o mangá. Pois como eu disse, a história é interessante. Posição 91. Oto Walk Ninja. É, finalizando essa parte do top. Temos mais um jogo que muitos podem dizer que é apenas uma cópia barata do Super Boomer Man. Bom, claro que a inspiração é evidente. Mas acredito que o jogo tenha muitos elementos únicos que o tornam tão divertido quanto o jogo do Homem Bomba. Primeiro que para matar os inimigos, é preciso acertar eles com as Shurikens. Ou Estrelas Ninja, se preferir dizer assim. Aí quando o cara estiver atordoado, você tem que dar uma pirulitada nele. É, pirulitada. Que a gente tem que acertar eles com essa corrente aqui, ó. O modo história do jogo é bem legal. Mas o melhor é o modo versus. Já até fizemos um torneio desse jogo. E foi muito divertido, gente. Jogue. É muito louco. Vocês vão achar da hora. Posição 90. Flying Hero. Esse aqui vai para os fãs de jogos de navinha. Porém, esse é um jogo de navinha mais colorido do que você pode imaginar. O nosso herói aqui é o Bugiriu. Sei lá se eu falei certo o nome dele. Que está tentando resgatar sua namorada das mãos do vilão. Que é o Vampiro Biblio. É aquela velha história clichê, né? Só não me pergunte o que diabos é essa bolota voadora aqui. Porque eu realmente não sei. Só sei que teremos que matar um monte de inimigo bizarro nesse jogo. Como macacos e rinocerontes que estão possuídos pelo satanás. Vale a pena jogar, pois a trilha sonora é muito legal. O jogo é bonito. Temos power-ups e muita diversão. Posição 89. Human Grand Prix 4. F1 Dream Battle. É, no vídeo anterior eu tinha mostrado um jogo de Fórmula 1. E muita gente disse que havia jogos melhores do que aquele. E realmente tem mesmo, gente. Esse daqui é um jogo oficial licenciado pela Fórmula 1 para o Super Nintendo. Assim como o nome diz, ele é o quarto jogo da série. E realmente é o melhor. A temporada da vez é a de 1995. E muitas coisas são bem fiéis ao campeonato daquele ano. Gosto bastante desse jogo. Mas também acho um pouco difícil. Se bem que minha opinião em jogos de corrida não conta muito, né? Porque eu sou bem ruim. Então praticamente todos os jogos são difíceis pra mim. Mas eu recomendo demais para os amantes do gênero. Joguem, vocês vão curtir. Posição 88. Mario e Wario. Esse é um jogo que olhando assim você pode até não dar muita moral. Mas garanto que é um bom jogo. Uma coisa legal é que a melhor experiência com esse jogo é usando o mouse do Super Nintendo. Aqui controlamos a Wanda. Que é uma fada que deve guiar o Mario que está tipo o Chaves com aquele balde na cabeça. Lembra aquele episódio do Chaves que ele fica com o balde na cabeça? Então, não dá pra enxergar nada. E o vilão aqui é o Wario. Não podia ser diferente, né? Afinal, o nome dele tá no jogo. O jogo é simples e divertido. E acho que o maior defeito é ser curto e, tipo, bem sem noção, né? Afinal, algumas vezes até dá um certo trabalho. Mas isso seria facilmente resolvido se o Mario apenas tirasse o balde da cabeça, né? Mas enfim, eu nunca achei que o Mario fosse a pessoa mais inteligente do mundo mesmo. Posição 87. Calcid. Um joguinho bem bonito. Mas um tanto complicado, viu? Esse aqui é um RPG com muita mistura de gêneros. Tem um tanto de aventura, um tanto de puzzle. E temos que gerenciar o nosso time no melhor estilo Pokémon ou Dragon Quest. No jogo, a gente pode recrutar os inimigos para o nosso time. E os mesmos podem evoluir, aprender magias e tudo mais. Parece que já tem tradução em português para esse jogo, mas eu ainda não testei. Mas aconselho que testem, pois o jogo é muito difícil. E em japonês vai ser uma missão praticamente impossível. Posição 86. Crystal Beans. É, quem aí se lembra do Gautland? Aquele jogo que saiu para vários consoles e fliperamas nos anos 80. Inclusive tem uma versão que muitos gostam, que é a do Nintendinho. Bom, o Super Nintendo não recebeu uma versão desse jogo. Mas o Crystal Beans pode ser considerado um jogo inspirado nele. Aqui temos um jogo de ação com elementos de RPG. E com toda certeza é uma joia rara do Super Famicom. Poucos conhecem, mas quando conhecerem, logo vai viciar. Porque o jogo é muito legal e fica ainda melhor jogando de dois. O foco aqui é a exploração dos cenários, que é bem legal. Mas é aí onde o jogo peca também. Já que depois de um certo tempo fica tudo bem repetitivo. Mas eu recomendo que joguem, vamos curtir. Posição 85. Waku Waku Ski Wonder Spur. É, eu não sei se eu falei certo. Mas aqui é um estilo que você quase não vê no Super Nintendo. Como o próprio nome sugere, temos um joguinho de esqui simples. Mas competente. As musiquinhas até que são legais. E os gráficos são ok. Mas eu não tenho muito o que dizer do jogo. Afinal, é um jogo de esqui. E aqui você esquia. Então, pra quem gosta do gênero, vai ter um ótimo jogo em mãos. E quem não gosta, pode se divertir. Mas também pode achar meio repetitivo depois de um tempo. É, um jogo de esqui, gente. Você esquia. É isso. Posição 84. Battle Cross. Esse é um daqueles jogos simples que você também acha que vai ser uma porcaria. Ou até bem bobo. Mas galera, o negócio é muito louco. Primeiro que a musiquinha de abertura já deixa a gente no clima do jogo. Aqui pilotamos umas motos voadoras, ou sei lá o que é isso. Em corrida, aqui podemos ter até 5 jogadores. E isso é demais. A pista sempre vai ter alguns power-ups e obstáculos. E gente, acredita. Isso sempre vai ferrar a nossa vida. Pode não parecer, mas é um jogo muito competitivo e divertido. Eu fiquei muito louco jogando isso daí. Posição 83. Axel Bridge. Sei lá se é assim que se fala também. Mas eu já vou logo lhe avisando, hein. Se você tem problemas de tontura, labirintite, vertigens, recomendo que nem veja esse jogo. Pois o negócio é de deixar qualquer um com o zóio torto, véi. Vez guiando mesmo. Não sei se podemos chamar isso de jogo de navinha. Só sei que é algo bem diferente do que estamos acostumados a ver. Antes de começar, podemos escolher 3 tipos diferentes de robôs. E também, definir a nossa escolha para os tiros. Podemos coletar power-ups nas fases, para melhorar nossas armas. Além de bônus, que também podem ajudar a melhorar nossa armadura. Acho esse jogo muito interessante e tecnicamente muito bom. Principalmente para aqueles que dizem que o Super Nintendo não tinha jogos rápidos e tudo mais. Olha só que muito louco. Posição 82. Energy Breaker. A primeira vista, esse jogo lembra bastante Final Fantasy Tactics. Repara só, não parece? Porém, ele tem muitas coisas que tornou ele único. Pena que foi lançado bem tarde, já que em 1996, os 32 bits já eram realidade para a grande maioria. Ainda bem que os mitos da internet já fizeram tradução para esse jogo. Aí, a gente já consegue saber o que fazer no jogo. Que é bonito mesmo, hein? A única coisa que me incomoda nos gráficos são essas cores estáticas que ficam ao fundo. Que são meio sem graça. Sério, acho que acaba quebrando todo o clima do ambiente. Mas para compensar, temos boas músicas. E de certa forma, é até fácil de se jogar. Se quiserem pegar todas as runs desse top, vai estar lá no Blogs Nestalgia com o post. Que eu vou estar sempre fazendo quando eu lançar aqui esses tops aqui do Super Famicom. Está tudo lá no blog. É só vocês irem lá, baixar e serem felizes. Posição 81. As Guerreiras Mágicas. É, quem aí se lembra das Guerreiras Mágicas, hein? É, quem é tiozão e curtir assistir um sábado animado vai se lembrar. Nós somos as Guerreiras Mágicas. Mágicas. No despertar do sonho a gente vai se encontrar. Pois esse desenho fazia a alegria da criançada nos anos 90. Guerreiras Mágicas era um grande sucesso. E teve um jogo para o Super Famicom que pouca gente sabe da existência. É um RPG tradicional, sem muitas inovações. Mas só por ter nossas Guerreiras aí já vale a pena conhecer. De início, elas começam sem magias. E aos poucos cada uma vai ganhando seus poderes. E ficando cada vez mais fácil progredir. Pois de começo é bem chatinho. Porque os inimigos são fortes. Então a gente não pode vacilar. Mas depois que todas aprendem as magias, fica mais de boa. O legal é que algumas partes, elas se separam. E temos que jogar com apenas uma delas. Assim, a gente consegue aprender um pouco mais das habilidades de cada uma. E é nessa hora que a gente já define qual que é a nossa preferida, né? E aí, qual é a preferida de vocês? Eu gosto mais da loirinha. É da hora. Posição 80. Dual Warp 2. É, meus amigos. Mais um RPG. Esse daqui é bem tradicional. E eu digo que ele alterna bastante entre altos e baixos. Na parte técnica, o jogo tem gráficos normais. Tanto nos mapas, quanto nos personagens. Tudo bem que no mapa tem um efeito do mod 7 que é bem legal. Mas os gráficos ficam ótimos nas batalhas. A música e a trilha sonora são boas. Mas nada marcantes. A dificuldade do jogo também alterna bastante. No início é tudo bem difícil. Mas depois que consegue algumas armas, o jogo vai ficando até fácil. Assim, a gente nem precisa usar muita estratégia para lutar contra alguns chefes. E isso realmente deixa a desejar. Muita gente desiste desse jogo por achar ele difícil. E realmente no começo é mesmo. Mas se tiver um pouco de paciência, vai ver que nem é tanto assim. Mas mesmo com essa alternância aí de partes boas e partes ruins, o jogo é legal e diverte bastante. Posição 79. Bastard. Ou Bankoku alguma coisa. Que em inglês significa desgraçado, né? O bastard aí. E em japonês significa o deus da destruição das trevas. Alguma coisa desse jeito também. E chega de RPG, né? Vamos falar de jogos de luta. Esse aqui vai agradar todos aqueles que também gostam dos jogos da franquia do Dragon Ball Z para o Super Nintendo. Bom, pelo menos na teoria. Bastard é baseado no mangá de mesmo nome pelo autor Kazushi Hariwara. No modo da história, temos que jogar com Dike Schneider para poder conquistar o mundo. Digamos que é um jogo de luta nada convencional. Pois apesar de podemos ir pra cima do adversário e ter um combate corpo a corpo, a maioria da treta se desenrola através de magias. O estilo e efeitos visuais no game são até legais. Porém, os gráficos são apenas... ok. Talvez fiquem um pouco melhores nas cutscenes. E vamos ter até bastante durante o jogo. A trilha também é bem normal. Enfim, é um jogo diferente, que diverte e vale a pena a jogatina. Posição 78. Jack Crush. Joga no estilo pinball. Pode ser meio sem graça para muitos. Mas aqui temos um game onde foi feito de tudo para deixar esse estilo um pouco diferente e agradável para todos os públicos. E podemos dizer que conseguiram, pois é um jogo de pinball demoníaco. É, calma aí, a gente não vai invocar o satanás jogando isso aqui não. É, bom, pelo menos eu acho que não. O visual do game é sombrio, assim como suas músicas. Não temos que simplesmente fazer pontos batendo a bolinha em todos os cantos na mesa. E sim, teremos vários inimigos para derrotar ao longo do jogo. O que pra mim é muito legal. O jogo sempre vai trazer elementos para te surpreender e é viciante. Dependendo de suas habilidades, o game pode demorar uns 30 minutos ou durar mais de 5 horas. Mas independente disso, a diversão é garantida. Posição 77. Bounty Sword. Pense num jogo bonito, que chama bastante atenção por seu visual. É, e não é só isso não. Porque esse game também chamou a minha atenção por algo bem interessante, que é seu estilo de se jogar. Pois ele é um jogo de estratégia, mas podemos dizer que é um estilo um tanto incomum. Já que ele mistura batalhas em tempo real e em turnos. Podemos personalizar nossa equipe e pré-programar algumas ações. Como por exemplo, ativar uma cura automática, quando nosso nível de life chegar em uma determinada porcentagem. E mais outras coisas. Além disso, a trilha sonora é muito boa. O que deixa a jogatina ainda mais agradável. Eu sinceramente, não sei se existe alguma tradução para esse jogo. Mas seria muito bom se tivesse. Talvez tenha para sua versão, que saiu para o Playstation. E esse game foi tão bem recebido, que ainda no Playstation, recebeu uma continuação em 1998, chamada Bounty Sword Double Edge. Confiram que vocês vão gostar. Posição 76. The Magical Land of Wars. Esse RPG, me lembra muito o consagrado Brief of Fire da Capcom. Talvez pelo estilo dos personagens. Bom, na real, eu acho que é só isso mesmo que faz eu lembrar do Brief of Fire. Pois os jogos são bem diferentes. Na história do jogo, temos que juntar 3 heróis e derrotar as forças do mal. Nada muito inovador. Mas é uma história muito bem contada durante o jogo. Com partes muito bem humoradas, do jeito que eu gosto. Muitas coisas aqui são básicas e recorrentes em jogos desse estilo. Mas a parte inovadora, é que nós mesmos podemos criar nossas armas e itens. Dependendo das coisas que vamos coletando no decorrer do game. Podemos fazer nossos próprios veículos quando visitarmos uma oficina. Basta ter componentes necessários para isso. E essa parte é bem legal. As lutas são em turnos, normais. Nada de inovação aqui. Onde teremos nossos 3 heróis, mais um quarto integrante. Dependendo da hora que a gente tiver. E esse quarto personagem, nem sempre vai ser o mesmo. Ele vai mudando. E isso também é bem legal. E pra completar, temos um fator replay bem grande. Já que o jogo tem 3 finais diferentes. É, diversão garantida e jogatina que eu recomendo. Posição 75. Hudra no Hi-Ho. Outro RPG muito legal. Esse aqui lembra o Final Fantasy. Mas também tem suas particularidades. Existem boatos na internet que esse jogo teria lançamento para outros países. Porém, a Square ficou pé da vida com o fracasso dele no Japão. E decidiu que ele deveria ficar por lá mesmo. Mas isso não quer dizer que o jogo é ruim, quer? Bom, eu particularmente não acho. Como eu disse, ele lembra um pouco outros RPGs. Mas o que eu mais gosto é seu sistema de batalhas. Que é em turno, como a grande maioria. Porém, tanto os heróis quanto os inimigos estão sempre em movimento. E atacam indo pra cima um dos outros. Também não é nada exclusivo desse jogo. Mas acho que aqui foi muito bem executado. Principalmente na luta contra os chefes. Que são sensacionais. Recomendo muito que joguem. Posição 74. Fujiginon Dungeon 2. É, eu não faço ideia se eu falei isso aqui certo. Esse é um jogo da série Sheeran Wanderer. Que eu também não sei se eu falei certo. Que tem até uma certa fama no Japão. Não sei se temos uma versão traduzida desse jogo para o Super Nintendo. Mas eu sei que tem um remake desse jogo para o Nintendo DS. E lá sim tá traduzido para o inglês. Onde podemos entender um pouco mais as coisas. O engraçado é que a publisher desse game é a Sega. É, mas não na versão do Super Nintendo, claro. E sim lá no DS. Um jogo muito bonito. E é mais um action RPG. Com os personagens carismáticos. Aqui não são só os gráficos que chamam a atenção. Acho que a trilha sonora e os efeitos sonoros também são muito bons. E também é muito legal esse sistema de mapa. Que vai se desenhando na tela. Na medida que vamos conhecendo os lugares novos. Aparentemente esse jogo é um tanto curto. Mas isso se você conseguir entender o que tá acontecendo. É porque eu nunca consegui. Posição 73. Pop Full Mayo. Esse jogo é uma beleza. E é outro que poucos sabem que existe uma versão para o Super Nintendo. Já que ele também é encontrado no Sega CD, PC Engine, PC 88 e PC 98. Vemos que a capa para o Super Famicom é bem sensual. Mas percebo que tentaram sensualizar ainda mais no PC 98. Você liga só nessa capa aqui. Que delícia, cara. Pop Full é mais um game que mistura estilos. Podemos dizer que ele é ação, plataforma e RPG. Graficamente é lindo. Usa muito bem a paleta de cores do SNES. Já que podemos ver muitos stages bem detalhados. Os personagens são carismáticos. E podemos alternar entre eles durante a jogatina. Podemos jogar com uma guerreira chamada Mail. E com um mago, que é bem da hora. Sei também que teremos a ajuda de um dragãozinho ao longo do game. Mas eu não lembro se é possível jogar com ele. Quem souber, comenta aí. Enfim, podemos dizer que esse jogo é uma mistura de Zelda com Mario. Misturaram isso daí. E o resultado que temos foi o Pop Full Mail. Posição 72. Nankoku Shonen Papua Kun. É, eu não sei, já falei certo. Mas o Nankoku é um jogo muito legal e um tanto raro para o Super Nintendo. Aqui teremos um jogo divertido e muito bonito de ação e plataforma. O personagem é a cara do Shiryu de dragão dos Cavaleiros do Jodíaco. Parece demais, não acha? Legal que ele solta uns Kamehameha de vez em quando. E seria ainda mais bacana se ele tivesse um cólera do dragão. Bom, não tem, mas o Kamehameha é legal também. Outra coisa legal é que a gente não vai matar os inimigos pulando na cabeça deles. E sim na base da bordoada. O personagem tem golpes muito loucos. E o jogo tem algumas bizarrices típicas de jogos japoneses. A jogabilidade é muito boa e posso dizer que o jogo não pega leve de jeito nenhum. É um tanto difícil, viu? E é inspirado num mangá que realmente eu não conheço. E não sei dizer se teve algum anime desse game aí. Se alguém souber, comenta para ajudar. O jogo é realmente muito bom e merece que você conheça e jogue. Posição 71. Super Famicom Wars. Com toda certeza você conhece os jogos da série Advanced Wars. Que eu particularmente gosto bastante. Mas pouca gente sabe que esse game também saiu para o Super Nintendo. E é um jogo bem raro. Isso se deve porque ele foi lançado somente no Satellavill. E é um jogo de estratégia baseado em guerra. Aqui teremos homens com bazuca, artilharia, tanque de guerra, lança-mísseis e tudo mais. Como eu disse, eu gosto muito dessa série. Mas esse do Super Famicom parece ser tão bom quanto qualquer um dos outros jogos. Como temos que seguir algumas missões, em japonês fica complicado de prosseguir no game. Mas se tiver alguma rum traduzida dele, eu vou deixar no blog para vocês baixarem. Porque vale muito a pena. Posição 70. Tenshimuyou. É, eu já começo pedindo desculpa porque eu vou falar todos os nomes errados dos jogos aí. Vocês estão ligados, né? Mas eu sei que esse daqui é bem conhecido de vocês. Porque é um jogo baseado em anime. E eu sinceramente nunca assisti. Apesar que eu sei que eu já dei uma batida de olho nele algumas vezes. Porque se eu não me lembro, já passou na bandeirantes esse treco aí. E quem é fã com toda certeza vai querer experimentar o game. O jogo é muito bonito e tem ótimas músicas. Principalmente a música de batalha que eu acho sensacional. Tem algumas cutscenes bem desenhadas que parecem que vieram diretamente do anime. Ainda sobre os gráficos, os sprites são grandes. Deixando o visual dos personagens bem detalhados. Outra coisa legal é que o jogo tem diálogos e cenas muito bem alboradas. Assim dá pra dar boas risadas jogando esse treco aqui. É um RPG tático sem muitas inovações. O jogo tem vários finais, dando um bom fator replay. Sei que muita gente gosta desse anime, mas nem sabia da existência do jogo. E o legal é que tem rumo em português dele. Posição 69. Arabian Nights. É esse jogo das arábias. É daqueles RPG com visual lindo. Que de cara já dá um baita anime pra gente jogar. Mas a língua é o que nos afasta do jogo. Eu mesmo já tentei jogar ele umas 4 vezes. E em todas as tentativas eu empaquei e desisti. Mas para nossa alegria, o jogo recebeu uma tradução em inglês feita por fãs. Então agora eu posso tentar jogar de novo. E se eu empacar mesmo em inglês eu vou desistir de novo. Mas eu vou tentar até o final. A história do jogo é muito bacana. Onde encontramos um anel que liberta uma entidade conhecida como Ifrit. Que é o rei dos Dijins. Que é a raça principal dos personagens desse jogo aí. Essa entidade tinha sido selada nesse anel há mil anos atrás. E agora busca vingança pelas pessoas que selaram ele ali. Na real, a história é muito mais complexa e detalhada do que isso. Mas eu prefiro que vocês conheçam jogando. Pois assim vai valer mais a pena porque vocês vão conseguir entender e explorar bem as coisas do jogo. Que tem vários finais. O sistema de batalhas do jogo é o que pode afastar algumas pessoas dele. Pois é um sistema do tipo 880. Tá ligado? Ou você gosta ou você odeia. Eu adoro. Mas eu sei que tem gente que não curte. Pois aqui você escolhe suas ações através de cards. Que são baseados em elementos como fogo, água, terra, vento, trevas, luz, aço, árvore e lua. É elemento bagarai. Os cartões são rotulados com os números de 0 a 5. E cada número tem um efeito diferente. De início parece ser meio complicado. Mas na verdade é bem simples. Dá pra entender bem rápido isso daí. Eu consegui entender em japonês. Então vocês vão conseguir. Porque na real é bem fácil de jogar. O difícil é progredir no jogo. Porque se você não upar, jamais vai derrotar os chefes. Aproveite pra ir upando logo de cara. Assim você vai entender melhor como usar as cartas. Um ótimo jogo. Recomendo demais. POSIÇÃO 68 Metal Max Returns Esse game tem toda uma série nos consoles da Nintendo. E depois seguiu sua vida em outras plataformas. Metal Max Returns é um remake do primeiro jogo lançado em 1991 para o NES. Mas conseguiu ser melhor que o Metal Max 2. Bom, na minha opinião. Aqui teremos um game que foge dos clichês já conhecidos para o gênero. Ao começar pela história. Onde iremos traçar nossa jornada em um mundo pós-apocalíptico com mutantes e robôs. E às vezes mutantes e robôs. Mesmo com essa premissa um tanto sombria. O jogo tem uma boa pitada de humor. Então não fica aquele clima tão pesado em sua jogatina. Um bom exemplo é que iniciamos com o filho de um mecânico. Que queria ser caçador. Mas o seu pai expulsa ele de casa. Pois queria que seu filho também fosse um mecânico. E por ironia do destino. O garoto encontra um tanque de guerra numa caverna. E vai em busca do seu sonho de ser caçador. Sério né. Isso só pode ser piada né. O cara achou um tanque de guerra numa caverna né. Onde já se viu achar um tanque de guerra numa caverna. Mas ainda bem que ele aproveitou. Porque isso daí não é uma coisa que a gente encontra todo dia. Mas isso é só o começo da história. Que começa sem muitas pretensões. E vai melhorando. O jogo tem um visual simples. Mas agradável. E acho que poderiam ter melhorado um pouco mais as animações das batalhas. Mas mesmo assim é muito louco. O fato do jogo não ser linear. Torna ele difícil e longo. Então aconselho que peguem um marrom traduzida. Para não desistir dele no meio do caminho. Joguem. Vocês vão curtir. Posição 67. E do Nokiba. É. Pense num jogo frenético. Esse aqui podemos considerar um game de navinha. Porém aqui estamos em um atóquio futurista. Onde somos um policial samurai de armadura. Que está combatendo as gangues que estão tocando terror na cidade. O jogo impressiona pela qualidade gráfica. Que hoje em dia podemos dizer que é até normal. Mas para a época está muito boa. E também se destaca pela sua trilha sonora que é muito bem produzida. Sério. Eu curti praticamente todas as músicas desse jogo. O que me deixou meio chateado aqui. É que os inimigos são até meio repetitivos. Mas os chefões são muito legais. O jogo não é tão difícil. E é agradável de se jogar. Por ter fases bem elaboradas e frenéticas. Jogão galera. Joguem aí. Posição 66. Tetris Battle Gaiden. O que um jogo de puzzle no estilo Tetris Pro de trazer de diferente. É. Essa é uma pergunta facilmente respondida quando a gente joga o Tetris Battle Gaiden. Pois ele conseguiu misturar bem esse estilo clássico de Tetris com seus próprios diferenciais. Ao começar pela possibilidade de escolher personagens que são até carismáticos. E cada personagem tem 4 habilidades diferentes durante o jogo. Essas habilidades são golpes especiais que conseguimos coletar toda vez que tivermos uma esfera amarela em nossa tela. E completando uma linha com ela. Isso vai armazenar essa esfera no canto da tela. Iniciando o poder do nosso especial no momento. Se tivermos uma esfera amarela vai ser o especial de nível 1. Duas esferas vai ser o especial do nível 2. Se tiver 4 o especial do nível 4. E por aí em diante. O legal é que dependendo do seu estilo de jogo. Você pode se dar bem com um personagem e muito mal com o outro. Jogando de 2 isso é muito louco. Fizemos até um campeonato desse aqui. E eu fiquei em segundo lugar. Isso porque eu nem sou tão bom em Tetris. Mas esse daqui eu gostei demais. Pois a estratégia fala bem alto. Você tem que conhecer os personagens para poder bolar uma estratégia. Para combater os pontos fortes dele. E explorar os pontos fracos. Com duas pessoas que manjam. Esse jogo aqui pode demorar bastante para acabar. E até empolgante ficar vendo a disputa gente. É muito louco. Jogando sozinho você tem que dar uma treinada viu. Porque a CPU não pega leve nem no easy. E se você conseguir fazer final jogando no normal. Já considere-se bom nesse jogo. Bom, é o jogão. E o personagem que eu mais gosto é esse aqui. Porque é só o que ele faz quando ele ganha. Sapadinho ele. Posição 65. Hyper Iria. O jogo que foi baseado num anime. Que saiu de um live action japonês. Chamado Zeran. De 1991. O jogo se encaixa logo após o anime. Mas antes do filme. Claro que se tratando de coisa jápia. A história é bem loucona. Mas serve como pano de fundo para a série. Que é legal. No game controlamos Iria. Que é uma caçadora de recompensa. E é possível notar isso logo na abertura do jogo. Que é muito boa por sinal viu. O jogo é muito criativo. Pois temos missões para resolver nas fases. E podemos usar diferentes tipos de armas. Que podem ser muito úteis nos chefões. Conhecer bem essas armas. É o que pode nos levar ao sucesso. Pois alguns chefes ficam complicados. Se estivermos com a arma errada. O jogo tem sprites muito bem feitos. Porém alguns stages não são tão bonitos assim. Mas isso é compensado com as belas cutscenes. Que veremos ao longo do jogo. A música é um show a parte. E a jogabilidade é boa. Recomendo muito esse jogo aqui. Achei show de bola mesmo. Posição 64. Ushu no Kishi. Mais um jogo baseado num anime que eu nunca vi. Mas parece ser bem legal. Aqui teremos um jogo de navinha bem diferente do que você está acostumado. Pois ao invés de naves. Teremos mechas. E teremos que ir para cima dos inimigos. E descer os sopapos. O diferencial fica por conta dos chefões. Pois é aí que o game muda de estilo. E vira um jogo de luta. Pois iremos derrotar o chefe no X1 mesmo. Com saída na mão. Mesmo as fases sendo bem bonitas e detalhadas. Os chefões são bem esquisitos e estranhos. Eu não achei tão legal os chefões. É legal lutar contra eles. Mas eles são meio esquisitos. As músicas são ok. Algumas são bem chatas. Mas tem umas que são muito legais. O game tem um bom desafio. Daquele que dá para divertir. Passar uma tarde de domingo jogando de boa. Não é fácil. Mas também não é tão difícil. Joguem aí que vocês vão curtir. Posição 63. Dosan Genseki Battle. Esse jogo foi amor a primeira jogada. Eu sempre deixei claro que não sou muito fã de jogos de estilo puzzle. Mas quando conheci o DaSan. Logo já quis fazer um campeonato desse jogo. Devido a complexidade. Competição. E diversão que o game apresenta. Ele não é um simples game de Tetris. Pois aqui. A escolha dos personagens. Podem definir se iríamos bem ou não. Já que cada um tem suas características. Por exemplo. Uns atacam mais forte. Outros tem mais life. Outros tem um poder de cura. E mais um monte de coisa. Como é padrão em jogo nesse estilo. Se a pilha atingir o topo. Você perde. Mas outra maneira de vencer. Ou de perder. É se um personagem morrer. Já que temos uma barra de life aqui. Onde cada combo. Desfere um ataque. E quando conseguirmos um combo grande. O personagem dá um ataque especial. E quanto maior for esse combo. Mais forte vai ser esse ataque. O legal que cada personagem. Tem seus próprios ataques. E são tantos. Que eu nem sei quantos cada personagem tem. Jogando de dois. O couro come bonito. E podemos ter boas disputas. Mas jogando contra a CPU. Se você não tiver um bom raciocínio. Vai passar raiva. Porque ela não perdoa. Principalmente o chefão final. Que é uma pelão fi. Joguem que vocês vão gostar. Posição 62. The Great Battle. Se vocês acham que o Mario. Aparece demais no Super Nintendo. Ou o Super Boomer Man. Também aparece muito. É porque vocês provavelmente. Não conhecem a série do The Great Battle. Que é conhecida por outros nomes também. E a série com mais jogos no Super Nintendo. Com um total de fucking 16 jogos. Claro que não são todos do mesmo estilo. Pois temos corrida, plataforma, puzzle, RPG. E até Pinball e Pachinko. E essa série é como se fosse um Super Smash Bros. Com heróis japoneses. Tipo Kamen Rider, Gundam e Ultraman. Claro que tem seus personagens próprios. O que deixa o jogo cheio de atrativos. Nessa parte do top. Eu vou destacar o quarto jogo da série principal. Que pra mim. É o mais legal. Devido as batalhas com os Megazords. É. Eu chamo esses Megazords aqui de Megazord. Porque pra mim é Megazord. Que são muito divertidos essas lutas aí. Enfim. Vocês precisam jogar essa belezura. Eu ainda não achei o marrom traduzido desse game. Nem para o inglês. Quem souber onde tem. Posta o link aí pra gente. Posição 61. Super Ninja Kun. Um joguinho de plataforma muito bonito para o Super Famicom. É uma continuação do Ninja Kun para o NES. E sabe como é né gente. Jogos com ninja é vida. Afinal se a gente vai ser um ninja. A gente vai atirar shurikens. E isso é muito louco. Toda vez que a gente matar um inimigo. A gente vai coletar a sua alma. E isso enche nossa barra de especial. Falando assim. Parece até alguma coisa meio macabra. Mas fizeram isso de um jeito bem fofo. Ficou legal. Outra coisa show de bola. É que podemos jogar de dois. Para a zoeira ser ainda maior. Tem uma série completa desse jogo. Lá no Hadouken de Fogo. Se quiserem conhecer um pouco mais. O link vai estar aí na descrição. Posição 60. Car Ranger. É meus amigos. Power Ranger é para os fracos. O legal mesmo são os Car Rangers. Que por ironia do destino. Meio que inspirou a criação da temporada. Power Rangers Turbo. Que devo lhe dizer que foi exatamente aí. Que eu perdi o interesse de continuar assistindo os Power Rangers. Mas enfim. O jogo é inspirado na série do mesmo nome. E aqui você deve esquecer os dinossauros. Ou os ninjas. Como os dos bons tempos dos Power Rangers. Pois aqui o negócio são os carrões. E robôs gigantes com peças de carro. Eu tô falando na zoeira aqui. Mas até que é legal viu. Temos 5 personagens com suas próprias características. Mostrando que não é só a cor que os diferencia. De início não podemos jogar com todos. Mas no decorrer das fases. Vamos liberando os demais personagens. Os gráficos e músicas do game são ok. A jogabilidade é da hora. Porém o jogo é muito curto. São só 5 fases. Eu acho que não dá nem meia hora de jogo. Dá pra terminar isso rapidinho. Mas mesmo assim. O jogo diverte nos minutos que iremos jogar. Lembrando que esse jogo. Juntamente com todos esses jogos que eu vou citar nesse top. Vão estar num post. Lá no blog As Nostalgia. Pra vocês baixarem as ROMs. E jogarem aí no seu PC. Se tiver ROM traduzida. Vai ter lá. Uma ROM traduzida por português. Ou até mesmo por inglês. E se não tiver tradução. Vai estar em japonês mesmo. O link tá aí na descrição. Posição 59. GOM Pensa num jogo sem noção. Esse aí é o GOM. Um jogo de plataforma que foi baseado num mangá de mesmo nome. Que conta a história de um pequeno dinossauro que fica sempre pistola na vida. Esse dinossauro aí é pistola. Ele tá sempre bravo. E sim. Você tá achando esse cara aí familiar. Eu já aviso que ele é o mesmo GOM que aparece no Tekken 3. O jogo é bem sem noção e divertido. Porque nossa missão aqui é sempre ir atrás dos animais. E ficam atrasando a vida do GOM. Aparentemente ele é o último dos dinossauros que existe nesse lugar. Mas se isso é verdade ou não. A gente vai ter que descobrir jogando. Outra coisa legal é que o GOM acha que é um passarinho né. Ele até tenta voar durante o jogo. Eu acho isso bem engraçado. E ele tem alguns pássaros como seus amigos. Ele tem uma boa variedade de ataques que a gente tem que usar pra pegar os inimigos. A gente vai ter mordida. Ataque com a cauda. Ataque com a cabeça. Outro diferencial é que podemos perseguir os animais no game. Mas aí o jogo fica meio que um 3D numa perseguição frenética. A tria sonora do jogo é mais no sentido dos efeitos sonoros. E umas musiquinhas repetitivas que são tocadas com instrumentos de percursão. Apesar de serem simples, elas combinam perfeitamente com o jogo. A história é contada por meio de cutscenes. E são bem engraçadas. E o jogo é divertido demais gente. Tem muitas pessoas que não gostam. Mas eu acho o jogo bem legal. Posição 58. Ciborgue 009. Um jogo de ação e aventura baseado no mangá de mesmo nome. Que também recebeu um anime que até passou no Cartoon Network. No jogo teremos 8 personagens para selecionar apenas 3. A escolha tem que ser feita com sabedoria. Pois cada personagem tem suas habilidades próprias. Podemos alternar os personagens na hora que quisermos durante a jogatina. Bem parecido com o sistema do The Lost Viking. Mas como aqui a gente vai ter um número maior de personagem. Vale a pena dar uma boa estudada nas vantagens que cada um possui. Por exemplo o 009 que é o protagonista da série é o mais rápido. Os outros eu vou deixar aí para vocês descobrirem jogando mesmo. Mas basicamente a gente vai ter um cara que é mais forte. Outro que copia os inimigos. Outro que ataca a longa distância e por aí vai. Dizer o que cada um faz iria estragar um pouco a sua experiência com o jogo. E com o anime também que eu sei que muita gente nem conhece. Visualmente o jogo é até bonito. E as músicas são ok. A jogabilidade é um tanto confusa e o jogo é meio travado em algumas partes. Mas mesmo assim é um jogo divertido. Posição 57. Mythic Arc. Aqui temos mais um ótimo RPG para o Super Famicom. Mas esse aqui é para poucos viu. Pois eu acho ele extremamente difícil. Afinal podemos considerar ele uma sequência do jogo The Seven Saga. Mesmo que não seja oficialmente uma sequência. Mas os jogos tem muitas semelhanças. Começando pela dificuldade. Pois os dois jogos são difíceis bagarai. Um mapa que mostra a localização dos inimigos que vemos em ambos os jogos. Mas aqui vale ressaltar que esse mapa é bem trollador. Porque mesmo você sabendo onde os inimigos estão. Não quer dizer que você vai conseguir esquivar deles. Bom, alguns até dá. Mas tem outros que praticamente vão com tudo em sua direção. E a batalha é inevitável. Falando em batalha. O sistema aqui é em turnos. E tem um visual muito bacana. Afinal, a luta é algo comum. Então deram uma caprichada nos sprites nessa parte. Para deixar um pouco mais prazeroso o jogo. Podemos interagir com quase tudo nesse game. Por isso eu acho ele difícil e um pouco complexo. Eu tentei jogar duas vezes e não fui muito longe. E como sei que ele é tão difícil como o The Seven Saga. Eu desisti. O The Seven Saga eu fui longe pra caramba. Mas eu nunca terminei essa miséria aí. Enfim, joguem que vocês vão curtir. Posição 56. O Shu Race. Nem preciso dizer que aqui temos uma cópia descarada do F-Zero, né? Mas o jogo tem umas particularidades e é bem divertido. Aqui teremos 5 carros para escolher. E o jogo é um tanto colorido demais. Bom, pelo menos pra mim. Eu acho o jogo bonito. Mas no meu ponto de vista, exageraram na quantidade de coisas coloridas que vemos durante a partida. Uma curiosidade é que o jogo teria uma versão americana que iria se chamar Freeway Flyboys. Mas esse porte foi cancelado. E o jogo acabou ficando apenas no Japão. O jogo é bem frenético. E isso é muito bom. Porém, não temos uma opção de multiplayer. O que pra mim é um pecado. Porque jogos nesse estilo, meu, tem que ter uma parte pra dois. Tem que ter duas pessoas jogando isso. E dá pra perceber que eles quiseram copiar tanto o F-Zero, que pegaram tanto seus pontos fortes, quanto também os seus defeitos, né? Vacilaram. Mas mesmo assim, eu recomendo o jogo. Posição 55. Battlezack Den. Um brega de rum um tanto diferente do que estamos acostumados. Começando pelo fato que só podemos andar para frente ou para trás. Tudo bem que temos jogos assim como Ninja Wars. Mas a grande maioria dos beaten up dos anos 90, permitiam que a gente se movimentasse para todas as direções. Mas isso é só uma característica desse jogo. Tem quem goste e tem quem não goste. Aqui podemos escolher entre três garotas para salvar o mundo das forças do mal. A de cabelo vermelho se chama Rufo. E é a principal do jogo. E representa o elemento fogo. A de cabelo branco é a Kairu. E é a mais rápida. E representa o elemento terra. E a que usa as luvas de boxe é a Ramussu. E representa o elemento água. O jogo tem seis fases. Porém, apesar de poucas, elas são meio longas. Então o jogo é meio demorado pra terminar. O que chama mais atenção no jogo são seus gráficos. E o tamanho dos sprites que deixou tudo bem legal. Outra coisa diferente é que podemos subir de nível no jogo. E ficar com os ataques cada vez mais poderosos. Realmente é uma pena esse jogo não ter multiplayer e ter ficado apenas no Japão. Posição 54. Psycho Dream. Um jogo de aventura bem diferentão. Assim como quase todos os jogos desse top, né? Mas esse aqui a gente vai ter um mundo pós-apocalíptico. E temos dois heróis pra escolher. Que são o Ryu e a Maria. Que são dois caçadores de demônios. Se escolhemos o Ryu, teremos um cara B10 com uma espada. Mas se tentarmos ir com a Maria, teremos uma gostosona com um chicote, ó. Eu não sei vocês. Mas eu prefiro ver a Maria em ação porque é muito mais legal. Durante a jogatina, podemos coletar orbs que melhoram nossas armas. E dá também pra acumular um especial que quando utilizado, acerta todos os inimigos da tela. Infelizmente, esse é mais um jogo para apenas um jogador. Algo que me incomodou bastante. E outra coisa que também me incomodou é que a jogabilidade é meio travada de início. Demora um pouco pra se acostumar. E o jogo tem um bom nível de dificuldade. Mas essa parte aqui não chega a ser um defeito. No geral, o jogo é muito bom. Se quiser conhecer mais sobre esse jogo aqui, tem uma série completa dele lá no canal do Jota. Meu cara detonou o jogo e mandou muito bem. Posição 53. Gold Sweeper Mikami. Pense nos caças fantasmas versão feminina do Japão. Pensou? Então, é mais ou menos isso que vamos ver aqui. E pra variar, é mais um jogo baseado em anime. Esse aqui mistura coisas bem sem noção e até um pouco sombrias e cheia de humor. A personagem principal aqui abusa da sensualidade. Olha só como é curtinho esse vestido. E a molecada pira, né? O jogo tem uma boa dificuldade. Mas é um desafio justo. Podemos coletar item e power-ups e soltar magias. Tudo muito bem detalhado e bem produzido. Bom, praticamente tudo nesse jogo aqui é cheio de qualidade. As cutscenes também são bonitas. E os stages são muito bons, gente. Vocês vão curtir cada fase desse jogo. As músicas combinam muito bem. E foram feitas de forma primorosa, né? Afinal, não podia ser diferente. Coisa responsável por isso é a Knu Yamashita. Que também assina as músicas do Castlevania para o NES. É um jogão. Recomendo demais. Posição 52, FEDA. É, eu falei pra vocês que teriam poucos RPGs nesse top. Ó, esse aqui é o segundo. Mas esse não é qualquer RPG. Primeiramente, vemos que esse tem claramente uma inspiração no Shining Force da SEGA. E também algumas coisas do Fire Emblem. O jogo é um RPG tático muito bonito. Vai ter muitas coisas aqui de encher os olhos. E algumas que podemos dizer ok, né? Como por exemplo, o mapa. Mas eu gosto bastante das animações das batalhas. E é onde veremos diversos personagens em lutas bem legais para a época. A história eu nunca entendi muito bem. Afinal, achar um jogo traduzido disso aqui é uma missão bem difícil. Mas aparentemente são diversas raças lutando. Aí a gente vai ter humanos, mutantes e mais um monte de bicho lá. Esse é outro jogo que eu joguei por algumas vezes. Mas parava porque ficava empacada no jogo. Mas estou colocando ele aqui na fila de novo porque eu preciso jogar novamente e ir até o final, gente. Eu tenho que fazer isso. Comentem aí se conheciam esse jogo e falem mais sobre ele aí nos comentários. Porque toda a informação é bem-vinda. Porque eu realmente ainda não entendi muita coisa que acontece nele. Posição 51. Popeye. É, meus amigos, por essa vocês não esperavam, não é mesmo? Um personagem famoso como Popeye tem um jogo para um Super Nintendo e vocês nem sabiam, né? A história do jogo é bem legal. A bruxa transforma todo mundo em pedra e espalha os corações dessa galera aí por diversas ilhas. E claro, né? A Olivia Palito também é uma dessas pessoas. A nossa missão é salvar todo mundo e nossa amada Olivia Palito. O jogo tem um sistema bem diferente, né? Que é tipo um jogo de tabuleiro. Parecido com o que temos nos Flintstones. Mas aqui ao invés de jogar os dados, a gente vai girar uma roleta para saber quantas casas a gente vai ter que andar. As fases são bem bonitas. São no melhor estilo plataforma, onde atacamos com uma âncora ou pulando em cima dos inimigos. E podemos coletar moedas e itens. Cada fase é um show à parte, que vão desde cavernas, florestas e até castelos. O legal é que exploraram bem todos os personagens do desenho. Vamos ver todos eles por aqui. E podemos dizer que graficamente o jogo surpreende muito. Tanto no detalhe das fases, quanto nos expressos dos personagens. As músicas são boas, mas eu acho que são um pouco repetitivas. Quando você ficar jogando durante muito tempo, algumas vão ficar na cabeça, mas de uma forma bem enjoativa. O modo para dois jogadores é algo que eu não sei explicar se é bom ou se é ruim. Vocês que vão me dizer aí. Pois ao invés de um co-op, ou daquele jeito uma pessoa joga uma fase e depois o outro joga, não é bem isso. E sim, a tela fica dividida ao meio e cada um joga o seu jogo, tipo, independente. Não existe nenhuma interação entre os players. E isso eu achei bem esquisito. Porém, mais esquisito que isso aí é um jogo do Popeye, que saiu apenas no Japão. Posição 50. Super Campeões. O jogo é inspirado no anime e mangá de mesmo nome, que é muito conhecido aqui no Brasil. E tem diversos fãs. Aqui eu vou ser bem sincero com vocês, hein, galera. No total, foram lançados 5 jogos dos Super Campeões para o Super Nintendo. Todos eles eu só conheci por emulação. E eu nunca entendi como se joga esse treco aqui. Porém, eu sei que tem muita gente que gosta. Inclusive, alguns pediram muito ele aqui no top. Eu acho o jogo bem legal, mas é uma pena eu entender muito pouco sobre ele. Mas eu tinha que falar dele por aqui, principalmente para agradecer o meu amigo. Adão Cami, que me mandou essa belezura de jogo original na caixa completão mesmo. Agradeço mesmo, meu amigo, de coração. Eu fiz um vídeo unboxing quando eu recebi. Porém, esse vídeo se perdeu no meu antigo notebook, que eu estou tentando resgatar. E quando eu conseguir, eu vou postar aqui no canal. Minha maior dificuldade nesse jogo é realmente o idioma. Pois eu nunca consegui entender nada. E eu sempre tomei gol a foda da CPU. Mas eu vou deixar lá no blog uma versão traduzida caso eu encontre na internet. Lembrando que esse, juntamente com todos os outros jogos desse top, vocês podem baixar lá as runs traduzidas no blog As Nostalgia. O link vai ter aí na descrição. Posição 49, Shin Megami Tensei. Essa é uma série que tem muitos fãs. Mas eu também confesso que eu não sou um grande fã dessa série aí. Até porque esse é outro que entra na minha lista de jogos que eu tentei jogar diversas vezes, mas empaquei. Porque também eu não entendi nada que estava acontecendo. Isso tanto no primeiro quanto no segundo jogo. Também existe o Shin Megami Tensei e F, mas esse aí eu nunca joguei. Mas aparentemente, se tratando das mecânicas, não muda muita coisa em relação a esses jogos não. No caso, aqui para esse top, eu vou citar o 2. Que foi o que eu mais tentei jogar. Onde o sistema de batalha deu uma melhorada em relação ao primeiro. E os monstros são mais legais. Tudo bem que tem muita coisa bizarra. Mas não é pra menos né? Afinal, são demônios. Aliás, tudo tem relação com o capiroto nesse jogo aqui. Inclusive a dificuldade. Pois esse jogo não é pra qualquer um. Mas eu recomendo que jogue. Posição 48. Super Chinese Fighter. Um joguinho de luta bem divertido. Sim, você deve achar que não é nada demais. Mas o jogo tem bastante coisa legal. Mesmo que ele tenha uma aparência simples. Começando pelo fato que se tem 3 modos de jogo. Sendo eles o modo história, o modo circuito e o modo versus. No modo versus, teremos 14 personagens disponíveis. E se quiser deixar o negócio ainda mais legal. Podemos ainda escolher mais 2 personagens secretos via código. Um dos diferenciais do jogo. É poder usar itens durante as lutas. Lá a gente pode usar bombas, antigravidade. Dentre outras coisas. Temos uma barra de especial que pode ser carregada segurando o botão X. E podemos soltar esse ataque especial. Com movimentos já conhecidos de jogos de luta. Como meia lua, meia lua pra trás, meia lua dupla e X. Os personagens são bem carismáticos. E possuem uma boa variedade de golpes. O jogo é competitivo e a jogabilidade é boa. A história é contada por cuticines. E é uma pena que está tudo em japonês. Esse aqui eu ainda não achei nenhuma versão traduzida. Mas se eu achar, também vou colocá-la no blog pra vocês. Posição 47. Natsuki Crisis Battle. Mais um jogo inspirado em mangá, hein. E esse aqui, vamos usar colegiais para descer a porrada em todo mundo. No total, temos 8 personagens. Porém, acho uma pena que a maioria desses personagens são bem sem graça. Estou falando visualmente, pois acredito que nenhum deles seja um personagem marcante. E talvez isso tenha afetado bastante o desempenho de vendas desse jogo. Uma coisa legal é que além do modo história e modo versus, também temos o modo de edição. Onde podemos modificar os atributos básicos dos personagens. Antes de a gente começar a nossa jornada. Os gráficos do jogo não são ruins, são apenas normais. A música eu acho muito boa, tem um bom estilo de rock, que é do jeito que eu gosto. E acho que a melhor parte fica por conta da jogabilidade. Onde é tudo bem fluido. E existem muitos golpes legais para esse jogo aí. Na jogabilidade podemos ver que claramente foi inspirado em Street Fighter. Mas é só isso aí que lembra o Street mesmo. O resto é tudo desse jogo. Enfim, joguem. É um bom jogo. Posição 46, Ghost Shizzer Densei. É, eu devo ter falado errado, mas é isso aí. É um bitenap, que na verdade é um corte de arcade do jogo Denji Makai. Inicialmente podemos escolher entre 3 personagens. No melhor estilo Final Fight, né? Cada um com suas vantagens e desvantagens. Eu prefiro ir com o Makai mesmo, que é o personagem principal e o mais equilibrado. A trilha sonora do jogo é boa, a jogabilidade também é muito boa, os gráficos são legais. Podemos perceber que os personagens são muito bem feitos e temos pequenas cenas com diálogos mostrando algumas imagens que também são bem bonitas. Porém, o jogo é um pouco escuro, cara. Olha só como ele é estranho. A primeira vez que vi, eu achei que era um defeito na ROM. Ou a ROM não funcionava muito bem nos emuladores. Mas infelizmente, o jogo é assim mesmo. Outra coisa ruim, é que se você conhecer primeiro a versão do arcade, vai extrair bastante essa versão aqui do Super Famicom. Porque sofreu diversos cortes. Tanto de personagens, quanto animações e fases. Mas o jogo tem seu lado bom, que são os golpes especiais que temos bastante. Inclusive a gente tem um que é no modo Super, que podemos fazer quando o nosso live está bem baixo. Pra quem gosta de brigas de rua, esse aqui eu recomendo demais, mesmo com suas limitações. Posição 45, Osu Karate Buu. É, eu acho que essa parte do top vai ter bastante jogo de luta, hein. É bom pra galera que reclama que só tem RPG nesse top 100. Agora, pra vocês que curtem porra daria, eu recomendo que chame um amigo pra tirar uns contas nesse jogo aqui. Pois é muito divertido. Esse é baseado em um dos maiores mangás da história. Eu nem conhecia, pra ser sincero. Mas parece ser muito bom. Afinal, não pode ser ruim após tantas publicações, né. Temos diversos modos de jogo, começando pelo modo história, onde iremos com o personagem principal. E vamos conhecer a história central do jogo. É, caso você entenda algo, claro. Temos também o modo arcade, onde podemos tentar zerar com qualquer um dos outros personagens. E também teremos o modo versus e o modo team battle, onde lutaremos com um time de 5 personagens cada. Os gráficos e músicas são ok, mas o diferencial aqui também é a jogabilidade, que é muito boa. Mas confesso que não é boa para todos os personagens. Pois alguns tem golpes difíceis de ser executados e que no fim nem valem tanto a pena o sacrifício pra poder fazer o golpe. Mas o que chama mais atenção são os golpes especiais. Porém, também nem todos. Uns tem efeitos bem legais, mas outros são bem sem graça. Mas a maioria é legal mesmo. Pode testar aí de boa, porque a gente tem 12 personagens selecionáveis e mais 2 secretos. Enfim, o jogo tem muita coisa boa e eu podia falar aqui dele por bastante tempo. Mas recomendo que joguem e tirem suas conclusões. Posição 44, Taekwondo. Vocês devem estar lembrados desse jogo. Eu acabei citando ele no top 100 jogos de Super Nintendo. Eu realmente acho ele muito bom. E pensa no jogo que eu não dava nada. Mas logo após jogar, eu comecei a amar o game. Que nada mais é que um campeonato de Taekwondo, onde temos uma história por trás desse campeonato. E mesmo não entendendo nada, já que a parada tá em japonês, as imagens são bem auto-explicativas. E deixa tudo mais legal. Jogando de 2, o pau começou, hein? E podemos ver viradas épocas com nocautos, causa o golpe seja executado no momento certo. É um jogo pouco conhecido, mas recomendo demais que joguem. E o modo história tem um final épico. Tentem fazer esse final aí. Posição 43. Melfand Stories. Esse aqui é indicado para aqueles que gostam de jogos difíceis. Aparentemente, você nem bota fé no jogo. Mas vai ver que vai ter um alto desafio. E com toda certeza esse aqui vai te dar nos nervos. Nem preciso dizer que os gráficos chamam bastante atenção. Tudo aqui é muito bem elaborado. Principalmente os personagens, que teremos 4 para escolher. Que são eles. O espadachim, que é muito bom no combate corpo a corpo. O cavaleiro, que tem o mais alto dano, mas é lerdo que só. A bruxa, que ataca com magias, mas é a mais fraca. E a ladra, que é uma delícia. E dá várias chicotadas. E é a mais equilibrada do jogo. Tem opção para ser jogado de 2. E isso dá uma amenizada na dificuldade. Talvez essa dificuldade seja porque o jogo é um pouco curto. Então eles deixaram o negócio bem difícil para você demorar para terminar o jogo. Mas aí, recomendo demais. Vale muito a pena. Posição 42. Adventure Cotton 100%. Cotton é uma bruxinha de cabelo rosa que voe em uma vassoura mágica. E tem mais poderes do que você imagina. O jogo tem semelhanças com a série do Grades. E também lembra um pouco o paródio nas suas partes mais cômicas. No game, podemos aumentar nossa artilharia quando coletamos cristais coloridos. Dependendo da cor, nosso tiro pode aumentar. Ou a gente vai ganhar vida, ou ganhar bombas, ou aumentar nossa experiência. É, isso mesmo. O jogo tem toques de RPG. Contamos com uma barra escrito EXP. E quando fica cheia, nosso tiro fica mais forte automaticamente. Ou seja, matar os inimigos e pegar os cristais é algo essencial nesse jogo. Pois em determinadas partes fica difícil prosseguir caso nossa experiência esteja muito baixa. Pois apesar do jogo ser bem bonitinho com aparência infantil. Não se engane, é outro jogo bem difícil. Além de tudo isso, ainda temos ataques especiais que destroem todos os inimigos da tela. Além de ter uma variedade bem legal desses tiros e bombas. Tudo depende da nossa escolha quando a gente iniciar o jogo. Dando assim um ótimo fator replay para o game. Porque é claro, você vai querer usar tudo que ele oferece. Cotton também se destaca pelos gráficos. Com telas bem coloridas e inimigos bem desenhados. Este é um jogo que diverte pra caramba. Posição 41 Power Sokoban É meus amigos, não confundam esse aqui com o Super Sokoban, hein. Pois esse aqui é o Power. Que incrivelmente foi lançado em 1999. Uma pena ter sido tão tarde. Pois o jogo é bem legal. E é bem bonitinho, hein. Mas se considerarmos o ano de lançamento. Podemos dizer que ele não é nada demais. Pelo menos graficamente falando. Porém, o jogo se destaca na sua jogabilidade. E também na diversão. E outro que também se destaca na dificuldade. Aqui vamos controlar um demônio fofinho. Mano, Deus do céu, hein. Me perdoa, eu jamais iria pensar que eu ia chamar o capiroto de fofinho. Mas enfim, nosso objetivo é empurrar pedras pra tapar buracos. De onde as criaturas diabólicas estão surgindo. E elas saem de lá pra acabar com as nossas vidas. Isso parece ser uma tarefa fácil. E até seria, se não fosse pelo fato que estamos em labirintos. E um jogo que podemos dizer que é uma espécie de puzzle. E é sério, gente. Alguns quebra-cabeças aqui são realmente difíceis de resolver. E é bem capaz que vocês desistam antes de chegar na metade do jogo. Joguem lá. Depois me falem se eu estou exagerando. Posição 40. Mad World. Também conhecido como King of Demons. Eu até já fiz uma análise desse jogo aqui no canal. Quem ainda não viu, o link vai estar na descrição. Mas em resumo, é outro jogo do capiroto, viu. Porque aqui, temos que salvar a nossa família do capetão. É, é o capetão em pessoa mesmo. Pois imagine só a cena. Nosso melhor amigo vendeu a sua alma para o diabo. E usou a sua mulher e sua filha como sacrifício. Pois dessa forma, ele ia conseguir reviver o coisa ruim. É, se ligou como o negócio vai ser tenso. Além da história, o jogo tem muitas particularidades. Que fazem dele um ótimo jogo. Tudo bem que os gráficos não são lá grandes coisas. Mas de resto, é tudo muito bom. Podemos nos transformar em demônios. Com diversos poderes. E tem uma quantidade enorme de inimigos pra gente matar. E ainda podemos soltar magias como um Hadouken. E isso é muito louco. Enfim, para mais informações desse jogão. É só ver a análise dele aqui no canal. E lá no Blogs Nostalgia. E lembrando que esse jogo, assim como todos os outros. Vão estar lá no blog pra você baixar. Se tiver tradução, vai ter lá um link pra você baixar com tradução. Então, se não tiver, baixe o jogo em japonês mesmo. Posição 39. Super Variable Gel. Esse aqui é o jogo de luta que você respeita, hein. Principalmente pela história, cara. Que merecia um Oscar. Aqui a gente vai estar em um torneio de luta. Pra descobrir qual é a mulher mais forte do mundo. É, mas não vai ser qualquer tipo de mulher. E sim, garçonetes. Porque pra ser forte, você tem que ser uma garçonete. Essas garçonetes vão representar restaurante de suas famílias. E a vencedora ganha o título de deusa virgem. É, pelo menos é o que elas dizem, né. Porém, meus amigos. As que forem derrotadas, devem ser castigadas. E esse castigo é ficar peladona em público. Onde elas vão ser humilhadas e até mesmo estrupadas. Mano, eu falei que a história era boa. Bom, pelo menos se for para um filme das brasileirinhas, né. Aí ia ser uma ótima história mesmo. Mas isso é a história da parte principal da série. Pois quando chegou no Super Nintendo, tudo isso aí foi censurado. É, então se vocês quiserem ver sem censura, não procure ir no Super Nintendo. Porque vocês acharam mesmo que toda essa safadeza ia aparecer num console da Nintendo? É difícil, hein. Aqui teremos nove delícias de personagens pra escolher. Num jogo com ótima jogabilidade. Tudo bem parecido com Street Fighter 2. É, tô falando da jogabilidade, tá. Porque o jogo não se parece em nada com Street Fighter 2. Mas os golpes sim. Outro destaque vai para as músicas do jogo. E se quiser conhecer mais sobre esse aqui também, já tem uma análise completa dele lá no Blogs Nostalgia. E vocês podem conferir com o link que vai estar aí na descrição. Posição 38. Holy Umbrella. Eita, Umbrella. Será que tem ligações com Resident Evil? É, não, não. Dessa vez não tem, não. No jogo, iremos controlar um garoto que quando pegou um guarda-chuva, ele foi teletransportado para um outro mundo. E esse garoto aí deve usar o guarda-chuva para descer os sopapos dos inimigos e resolver os mistérios daquele novo universo. Vocês também devem estar achando que a história é bem tosca, mas na verdade ela é bem legal e cheia de surpresas. Definir o gênero desse jogo aqui é meio complicado, mas é uma mistura de ação, plataforma e RPG. O personagem principal me faz lembrar do Unipiece. Eu não sei porquê, mas eu lembro dele. A trilha sonora é muito boa e os gráficos até que são bonitos. Isso se tratando da época do jogo. Eu considero difícil. Não é aquele jogo extremamente difícil, mas tem uma boa dificuldade. E ele não é nem curto nem longo. Dá para se divertir bastante com ele. Posição 37. O Mihara Kawase. Se no jogo anterior vimos a história de um garoto e seu guarda-chuva, aqui veremos a história da menina e sua vara. Não, calma gente, não é essa vara aí que vocês estão pensando não. E sim uma vara de pescar com seu anzol. O jogo é bem diferente do que estamos acostumados e tem umas bizarrices bem divertidas. Nosso objetivo é encontrar as saídas de cada stage, que são até pequenos. Mas não pense que chegar na saída vai ser tarefa fácil, pois os inimigos brotam do nada e o único hit te mata. E para completar, temos tempo para chegar no fim de cada fase. O jogo é muito bom em todos os quesitos, se tratando dos gráficos, jogabilidade, músicas e sons. Mas o destaque mesmo é para a física do jogo, que foi muito bem construída. A forma como a gente se balança no anzol e pegamos impulso é perfeita. Mas vai demorar um pouco até você dominar os movimentos e desbravar as mais de 50 fases do jogo. Posição 36. Marvelous ou Hitotsu? Essa parte do top está cheio de pérolas, hein? Esse jogo facilmente poderia ser um top 10. E não é para menos, pois o jogo foi dirigido por uma das mentes mais criativas da Nintendo, que é o Age Onuma. Outra curiosidade legal sobre o jogo, é que ele é um dos games que usa a resolução máxima do Super Nintendo em algumas partes, onde a tela fica em 512x448. Claramente, vemos que o jogo é inspirado no Zelda Link TDP, mas o jogo tem suas particularidades e mecânicas próprias, e poderia ter feito muito mais sucesso se não tivesse ficado apenas no Japão. Visualmente, o jogo é lindo, a trilha sonora é sensacional, mas o jogo tem alguns defeitos, como puzzles difíceis de entender, e o game não é lá muito intuitivo. E podemos dizer que é um tanto curto. Já vi rum dele em inglês por aí, mas ainda não encontrei alguma que funcione sem bugar. Se eu achar, eu vou deixar lá no blog pra vocês baixarem. Posição 35. Mickey Tóquio Disneyland. É, quem diria que a essa altura do campeonato, teria existido um jogo do Mickey que você não conhece, hein? É, meus amigos, eu conheci esse jogo aqui poucos anos atrás, e fiquei feito uma criança serelepe querendo brincar com algo novo. E foi aí que eu descobri que esse jogo não é pras crianças não. É um jogo difícil dos infernos, mas toda a raiva que você vai passar vai ser compensada com bons gráficos, ótima trilha sonora e um jogo inovador. A história do jogo se passa na Disney do Japão, onde temos que salvar nossos amigos e descer os sopapos no bafo. Pra variar, é o vilão da história. Aqui tudo vai depender dos nossos balões. O vermelho para voar e explorar os cenários, ou até mesmo fugir dos inimigos. E o balão azul que serve para atacar e usar de trampolim. O jogo não tem lá muitas fases, mas como eu disse, ele é difícil. Então vai demorar um pouco até você chegar no final. Recomendo demais. Posição 34. Battle Tycoon. É, nem sei se é assim que fala, mas eu sei que é um jogo de luta bem diferente da grande maioria. Pois podemos dizer que é um jogo de luta com toques de RPG, onde é possível aumentar o level do nosso personagem e distribuir os pontos em status como guard, speed e por aí vai. Dá pra comprar equipamentos para também aumentar esses status. Podemos comprar esses trecos aí, depois que a gente ganhar as lutas. Aí a gente ganha o dinheiro. E também a gente sobe de nível. Temos 9 personagens que representam diferentes tribos e estão lutando para provar qual é o estilo de luta mais poderoso. Cada personagem tem sua própria motivação e vale a pena ver o final de cada um deles. A jogabilidade é muito boa e tem um monte de golpe especial para a gente descobrir. E claro, fica tudo mais legal jogando no modo universo contra um amigo. Posição 33. Gourmet Sentai Baraiou. Mais um briga de rua. E claro, se é um briga de rua japonês, só pode ser algo bem sem noção. E realmente é, hein? Pra começar, podemos escolher um dos três personagens para iniciar o game e descer a porrada em todo mundo. Tem aí a gostosona, que tem uma bela comissão de frente e uma comissão traseira também. E nem preciso dizer que é a personagem favorita dos taradões de plantão. Temos o Brutamontes, que fica exibindo seus músculos e tem agarrões poderosos. E o Bom Samaritano do grupo, que é o mais rápido e diria que o menos anormal. Os personagens principais são bem normais comparado com os inimigos, que são um monte de aberrações. Cada vez que a gente derrotar um inimigo, temos que pegar o ingrediente para compor a nossa comida após o término da fase. É, é isso mesmo que você ouviu. Você cozinha nesse jogo. Os gráficos são bons e as músicas também são legais. Mas nada fora do normal. Um ponto negativo é que o jogo é meio fácil e também um tanto curto. Mas é muito divertido, então vocês vão gostar. Se quiserem conhecer um pouco mais sobre ele, também tem a análise dele lá no blog. Posição 32. Gambaré Goemon 3. Olha aí mais um jogo com um personagem famoso que você nem sabia da existência, hein? Jogos dessa série se destacam pelo ótimo humor. E nesse aqui não é diferente. As bizarrices continuam. Iremos passar por fases de gelo, de fogo, na água e até robô gigante a gente vai usar. Começamos com o Goemon e o Ibsumaru. Depois entram para a equipe o Sasuke e a Yai, que é uma ninja que é bem da hora. Cada personagem tem sua habilidade própria, que vai ser útil em determinados momentos do jogo. E é muito bonito. Os sprites e cenários são bem coloridos, cheios de detalhes. E como é de costume na série, também vai ter alguns minigames. O jogo é bem longo e difícil. Você com toda certeza vai demorar pra zerar esse aqui. Posição 31. De volta para o futuro 2. É, existe aquela história que jogos baseados em filmes são ruins. Mas isso não se aplica nesse. Que já deixa nossa nostalgia a flor da pele com a trilha sonora, que é a mesma do filme. Os personagens são muito bonitos e tudo é muito bem colorido. O Marty fica lá todo fodão no seu overboard e dá até pra fazer umas manobras. Aqui, obviamente, veremos várias referências ao filme. E isso deixa tudo mais legal. Outra coisa que dá um ponto positivo pra esse jogo, é que existem versões para outros consoles. E a grande maioria dos jogos do De Volta para o Futuro são muito ruins. E esse aqui do Super Nintendo é considerado por muitos o melhor jogo da franquia. E eu concordo com isso. Joguem aí e tirem suas conclusões. Posição 30. Undercover Cops. Lançado em 1995 pela Irene, temos mais um Briga de Rua que veio direto dos fliperamas para o Super Nintendo. E esse aqui teria até uma versão americana, mas ela foi cancelada. A história do jogo é o clichê de sempre, né? Onde a polícia tem que detonar os bandidos nas ruas. Aqui temos três heróis. Que é o Zen Takahara, que é o mais equilibrado do grupo. E podemos dizer que é como se ele fosse o Code de Final Fight. E o próximo é o Matt, que é como se fosse o Hagar. Já que ele é o mais forte e o mais lento. E a cremosa do jogo aqui é a rosa. Que é a mais rápida e a mais fraca. Podemos perceber que os personagens são muito bem feitos. E o padrão se mantém para os inimigos e chefes. Tudo bem que os chefes são um monte de aberrações. Mas isso deixa o jogo ainda mais legal. A trilha sonora e a jogabilidade são muito boas. E o game tem uma dificuldade considerável. Posição 29, Tengai Maquio Zero. Desenvolvido pela Red Entertainment. E publicado pela Hudson Soft em 1995. A série surgiu nos anos 80 para o PC Engine. E nos anos 90 chegou no Super Famicom. Talvez o que mais chama a atenção nesse jogo. É ser o sistema chamado de PLGS. Que é o Personal Life Game System. Que é um sistema onde você insere date horas reais. E com isso, alguns eventos baseados no mundo real. Podem ser realizados no jogo. Dentre os principais eventos. Temos festivais e feiras nos templos de cada país. Algumas lojas abrem somente nos dias específicos da semana. E o dia do aniversário do protagonista. Que no caso, vai ser a data que você inserir quando iniciar o jogo. A maioria dos festivais são baseados em feriados e comemorações japonesas. Mas temos uns mais conhecidos, como o Natal. Posição 28, Treasury Hunter. Em 1996, a Steam, juntamente com a Square. Lançaram esse ótimo RPG. Que carrega o enorme peso de ser o último game lançado para Square no Super Nintendo. Que conta as histórias dos irmãos que eu chamo de irmão G. Onde ele sai em busca de seu pai, que está desaparecido. Logo descoberto com um tirano está por trás de tudo isso. E o mesmo que é dominar o mundo. E cabe nós impedir isso daí. O que chama a atenção logo de cara. São os gráficos, que não são como a maioria dos RPGs de 16 bits. Pois aqui são modelos 3D pré-renderizados. Bem parecido com o que temos em Donkey Kong. As animações do jogo ficaram fantásticas. E podemos dizer que se parece mais um jogo de 32 bits por conta disso daí. Infelizmente, esse game peca na profundidade da história e no desenvolvimento dos personagens. E se tratando de um RPG, isso realmente é um ponto negativo. Tipo, não temos nenhum personagem que se destaca. O jogo é ótimo. Mas poderia ser ainda melhor se tivesse um personagem marcante. Ou um ponto forte na história que fizesse a gente ficar piradão. O que na minha opinião, não tem. Mas isso é apenas um detalhe, pois o jogo é muito bom. Posição 27, Alkayest. Um action RPG produzido pela HAL Laboratório e publicado pela Square em 1993. Com uma história simples, mas boa o suficiente para nos chamar a atenção. O herói do jogo é o Alien, que deve procurar os guardiões elementais para impedir a ressurreição do Capetão Alkayest. Logo no começo do jogo, um dos guardiões aparece e você recebe espada e escudo. E o da hora que é ao longo do jogo, você vai ter outras espadas para adquirir. Acho que é por isso que a espada é como se fosse o símbolo do jogo. O escudo é só algo visual, o que eu acho uma pena. Pois ia ser bem legal se tivesse para usar ele. Outra coisa legal é que teremos aliados ao longo do jogo. E cada um vai ter as suas características. A exploração do cenário é algo necessário. E a forma como trocamos de cenário é muito bem construída. Usando uns blocos que servem tanto para atacar ou para voar de um lado para o outro. Sem dúvida, esse jogo é uma joia rara no Super Nintendo. Posição 26, Magical Popping. Desenvolvido pela Polyster e publicado pela Pekin Video em 1995. Esse foi um dos jogos que a galera mais pediu desde quando eu comecei a fazer o top dos melhores jogos do Super Nintendo. E claro que não dá para deixar ele de fora da lista. Já que é um jogo de plataforma muito cativante. Aqui jogamos com uma princesinha que eu sempre chamei de Zelda. É, acho que eu nem preciso dizer o porquê, né? Na real, o nome dela é princesa mesmo. Logo de cara percebemos que o jogo é lindo. E isso não é a primeira impressão. Pois o jogo inteiro é muito bem feito. Os sprites da personagem, dos inimigos e os stages são acima da média. E dá gosto de ver. As músicas também são um show. Deixando a jogatina ainda mais prazerosa. A jogabilidade é perfeita, pois temos comandos simples que respondem muito bem. Explorar o cenário aqui é algo obrigatório para encontrarmos as diversas magias que iremos ter no jogo. Talvez a única coisa que faça você ter raiva do game é sua dificuldade. Já que olhando assim, ele não parece ser uma coisa mais desafiadora do mundo. Mas acredite, dificilmente você vai zerar ele de primeira. Só não coloquei ele numa posição mais alta no top, porque eu joguei muito pouco. Mas o jogo é demais. Recomendo que testem ele aí. Posição 25. Dragon Quest V Em 1992, a Shunsoft, juntamente com a Enix, produziram um dos jogos mais vendidos do Super Nintendo. Chegando a marca de 3 milhões de cópias. Na época, o jogo fez muito sucesso. Quem conhece o jogo nos tempos atuais, não consegue entender porque esse jogo de aparência tão comum, pode ter dado tão certo. É bem verdade que ele mantém o estilo gráfico dos jogos 8 bits, porém com um pouco mais de detalhes e cores. Mas o que é marcante nesse jogo, é a sua história, que é muito bem contada e tem momentos épicos. Aqui veremos nosso herói que começa apenas como um garoto, que vivia ao lado de seu pai. Até que esse garoto cresce e se torna um poderoso domador de feras. E o jogo ainda oferece diversas garotas que podem se casar com ele. É, vamos conhecer essas donzelas aí ao longo do jogo e podemos casar com uma delas. O garoto aí de bobo não tem nada. O game tem como designer o produtor Ryuji Hori, que é uma lenda no mundo dos games. E também o Akira Toriyama, como artista. Um dos diferenciais do game é o fato de conseguimos treinar os monstros que encontramos no meio do caminho. Assim, eles vão lutar do nosso lado. E ainda por cima, esses monstros também podem subir de nível. Mas não é qualquer monstro que pode se juntar à equipe. E isso dá um fator replay imenso para o game. Porém, esse replay aí não é o meu caso, pois esse jogo é longo demais. E eu desisti muitas vezes de jogar, porque chega uma hora que dá nos nervos e não acaba nunca. Eu fui ver o final dele aqui na internet mesmo. E foi uma pena, porque eu tava bem perto de terminar. Posição 24, Wonder Project J. Produzido pela Emelie Corp e publicado pela Enix em 1994. Temos um jogo cheio de referências no estilo point and click. E como o point and click nos videogames não é a preferência da maioria, esse pode ter sido o fator que talvez tenha afastado as pessoas desse jogo. Tudo bem que ele foi lançado somente no Japão. Mas se fosse lançado por aqui, acho que poderia fazer mais sucesso. Já que o game tem muitas referências ocidentais. Infelizmente, quem não jogou deixou de aproveitar um game grandioso. Também tem uma análise dele completa lá no Blogs Nostalgia. Se quiser conhecer melhor, o link tá aí na descrição. Posição 23, Kirby no Kira Kira Kids. Em 1998, a Hall Laboratory chegou com mais um jogo do Kirby. Mas esse aqui é um puzzle. Que na verdade, é uma versão melhorada do mesmo jogo que tinha sido lançado um ano antes para o Game Boy. E vocês devem estar pensando, né? Sério mesmo que vai colocar esse jogo nessa posição? É, então pessoas. Eu preciso me retratar aqui. Eu sempre digo que eu não gosto muito de puzzles. Mas na real, eu gosto. O problema é que eu sou ruim demais em qualquer um deles. É o tipo de jogo que eu não tenho um raciocínio rápido pra isso. Então, sempre quando eu jogo com outra pessoa, eu me dou muito mal. Mas contra a CPU, eu até consigo me virar um pouco. Então eu gosto do gênero. Desde que eu jogue sozinho. Os jogos desse estilo não são ruins. O ruim é eu mesmo. Mas aqui, eu acredito que temos o melhor puzzle de Super Nintendo. E acho que é um dos jogos mais bonitos do console. Aqui tudo parece que foi pintado à mão com lápis de cor. E o jogo tem uma historinha bacana. E pra ficar tudo mais bonito, teremos ótimas cutscenes para ir entendendo essa história aí. Eu fiquei de boca aberta com as artes desse jogo. Sério mesmo. E o jogo não se destaca só por ser bonito não. Pois o gameplay é bem diferente dos tetris convencionais. Aqui a gente vai ter que juntar dois animais para limpar as linhas. Mas eles não precisam estar encostados um no outro. Se existirem estrela entre eles, também serve. Na real, quanto mais estrelas, melhor ainda. Temos diversos modos de jogo, vários personagens para escolher. E ainda personagens secretos e níveis secretos para desbloquear. É um jogo que diverte e é desafiador. É o tipo de game que quando você começa, não vai conseguir parar. Joguem. Depois me digam aí o que vocês acharam. Posição 22. Romance Saga. A trilogia que teve início em 1992 e foi até 1995 no Super Nintendo. É mais um ótimo jogo da Square. Aqui eu daria um empate técnico nos jogos dessa franquia. Mas assim como eu fiz no top 100 jogos de Super Nintendo. Eu gostaria de trazer para o top o 2. Todos os games foram sucesso absoluto no Japão. Vendendo mais de um milhão de cópias. O que era de se imaginar, né? Afinal, não podemos esperar menos de um jogo produzido pela Square. A história do jogo é boa. E mesmo seguindo bem a linha do primeiro game. Tivemos melhoria significativa nas mecânicas. E por isso, esse é um dos jogos favoritos da série para os fãs. Mas comente aí. Qual dos 3 você gosta mais? Todos são muito bons. Mas o 2 fica aí como o meu preferido. Posição 21. O espetacular Homem-Aranha. Desenvolvido pela Agenda e publicado pela Epoch em 1995. Temos aqui o melhor jogo do Homem-Aranha para o Super Nintendo. Na minha opinião. Sei que muitos não acham isso. Mas eu acho esse jogo sensacional. Que é um briga de rua um tanto curto e fácil. Mas diverte bastante. Não tem como negar que esse é o jogo mais bonito do Homem-Aranha para o Super Nintendo. Acho que nesse ponto não tem o que discutir. As músicas são boas. Mas aqui eu concordo que não são tão boas como em Máximo Carnage. Mas o destaque principal do jogo é a jogabilidade. Pois eu sempre achei o Homem-Aranha bem travado e muito leito nos outros jogos. Mas nesse aqui ele é rápido, com a movimentação fluida. E você não vai ficar se matando para grudar nas paredes ou balançar na sua teia por aí. A propósito, esse é outro ponto que deixa o jogo um pouco fácil. Se você ficar balançando na teia o tempo todo, vai terminar o jogo rapidinho. Claro que em muitos pontos não dá para fazer isso. Você é obrigado a parar. Mas dá para ir bem rápido usando as teias. A história do jogo eu nunca entendi muito bem. Afinal, está tudo em japonês. Mas ela é contada em cenas durante o jogo. Depois que a gente derrota os vilões. Que são os mais conhecidos do Homem-Aranha, né? Como o Duende Verde, o Dr. Octopus, o Venom e o Carnificina. É um jogão sem sombra de dúvidas. Eu até já fiz uma live aqui jogando ele. Posição 20 Gogol Aquman 2 Publicado pela Brand Presto em 1995. Um jogo que recomendo demais. Caso você não conheça, vale a pena conhecer. Pois você vai se divertir muito. E dá para se divertir em qualquer um dos três jogos dessa série. Mas aqui eu vou destacar o 2. E claro que você já notou que os traços são bem familiares, não é mesmo? Sim, esse é mais um jogo onde o responsável pelas artes é o consagrado Akira Toriyama. Que é o criador de Dragon Ball. Aqui iremos jogar com o Aquman. Que é um jovem demônio que tem a missão de roubar almas e vendê-las no inferno. É, lá no inferno ele vai vender para o Lorde das Trevas. E com essa história já dá para perceber que o jogo é muito louco. Sei que muitas pessoas preferem o primeiro ou o terceiro. Mas eu gosto mais do 2 mesmo. Mas se você é do Contra, comenta aí. Qual dos três você gosta mais? E lembrando que esse jogo, juntamente com todos os outros que vão aparecer nesse top, vão estar disponíveis para download lá no Blogs Nostalgia. Se tiver tradução, você vai conseguir baixar por lá também. Posição 19, Fire Emblem 6 no Kifu. É, eu devo ter falado tudo errado. Mas esse jogo aqui foi lançado em 1996 pela ES e a Nintendo. E esse Fire Emblem é considerado por muitos o melhor jogo da franquia. Já que conta com uma excelente história. Trilha sonora épica e mecânicas que redefiniram a série e são utilizadas até hoje. Os mapas do game são gigantes. E isso garante muito mais diversão para quem curte jogos nesse estilo. Porém, Fire Emblem não é um dos jogos que eu costumo jogar muito. E se eu começar, eu sei que eu vou ter que dar adeus para a minha vida social. Já que quando começa, não dá para parar de jogar. Sei que existem traduções para esse jogo. E eu vou tentar disponibilizar para vocês. Mas já aviso que é um jogo difícil. Então, esteja preparado. Posição 18, Yu Yu Hakusho Final. Jogo publicado pela Nanko em 1995. E destaca essa posição, não só o Yu Yu Hakusho Final. Como todos os jogos da série no Super Famicom. Mas hoje, em especial, o Yu Yu Hakusho Final. Mesmo porque, esse é um ótimo game de luta. Que segue mais ou menos a história do anime. No modo história, podemos jogar com o Yusuke, o Kuwabra, o Riei ou o Kurama. Já no modo verso, podemos utilizar todos os demais personagens do game. Que são aqueles personagens que estão presentes no torneio das trevas. Uma pena não ter o Toguro, mas faz parte. O sistema de luta é bem sólido, permitindo boas disputas. A barra de magias é um dos diferenciais do jogo. E o fato de poder fazer golpes especiais, quando nossa barra de life está baixa. Permite boas viradas e muita diversão. Eu sou o atual vice-campeão desse torneio, que logo faremos outro esse ano. E agradeço aí o Jota Novaes, que foi quem me ensinou de fato como jogar esse game aqui num nível aceitável. Ele me ensinou e eu acabei superando meu mestre, né? É um jogo que eu indico muito pra quem gosta de tirar uns contras com os amigos. Posição 17, Gun Hazard Front Mission. Desenvolvido pela Umihan Soft e publicado pela Square em 1996, temos aqui um ótimo jogo. Sendo esse, um spin-off da série Front Mission. Esse é totalmente diferente dos demais, mas os elementos cruciais de Front Mission estão presentes no jogo. Gun Hazard é uma mistura de estilos, podemos dizer que é plataforma com elementos de RPG. Num game linear, que foi produzido por nomes consagrados, como o Yushu Taka Amano, que é um ilustrador conhecido pela série Final Fantasy. Também temos o Nobuo Ematsu e o Masashi Hamauso, que trabalharam nas trilhas de jogos como Final Fantasy. O jogo é dividido por muitas missões, mas o objetivo principal é não morrer mesmo, e meter bala nos inimigos. E também em alguns chefes que aparecem no final de certas fases. Algumas missões são simples, mas outras nem tanto. Onde às vezes temos que destruir algo específico na fase ou encontrar alguma coisa. Jogando em japonês fica meio complicado, viu? Justamente porque temos que entender as missões, apesar de ser bem intuitivo e até que dá pra deduzir algumas coisas. O mais legal do jogo são nossos robôs, ou mechas, né? E aqui são chamados de Wanzers, onde podemos ir evoluindo nossas armas e equipamentos na medida que vamos usando. Tudo no robô é customizável, desde pernas até braços, armas como metralhadoras, granadas e tudo mais. Enfim, um baita jogo. Posição 16, Super Bomberman 4. Mais um jogo da Hudson lançado em 1996. E tipo, vocês devem estar pensando, como assim Super Bomberman? É galera, o Super Bomberman 4 e o 5 foram lançados apenas no Japão. Darei um empate técnico para eles, pois fica difícil escolher uma. Mesmo que sejam bem parecidos, cada uma delas tem suas características próprias e divide em opiniões dos fãs sobre qual é o melhor até hoje. Pra esse vídeo eu escolho o Super Bomberman 4, que é o meu preferido. Mas pelo modo multiplayer, que já podemos escolher os mocinhos, os vilões, e cada um deles tem uma habilidade própria. E eu acho que isso daí deixa as coisas mais divertidas. Sendo jogando de dois, jogando sozinho ou até mesmo com quatro pessoas. É um jogo que marcou toda uma geração e é jogado por muitos até hoje. Inclusive, tem vídeo aqui no canal entre os melhores jogadores do Brasil nesse jogo. O link vai estar aí na descrição para vocês verem como os caras são monstruosos em Bomberman. Posição 15, Bahamete Lagoon. A Square estava frenética em 1996, lançando mais um RPG épico. Esse eu conheci logo quando comecei a usar emuladores e gostei muito do que vi, já que ele é um RPG tático e eu adoro jogos assim. Como em muitos RPGs, alguns personagens vão entrando no time no decorrer do jogo. Mas o que rouba a cena aqui são os dragões, que não podemos controlar diretamente, apenas pré-programar seus movimentos. E isso pode fazer toda a diferença no final das lutas. Esses dragões também evoluem, ficando cada vez mais monstruosos e dá gosto de ver. Sei que poucos conhecem esse jogo, mas se você é fã de RPG, recomendo que procure a ROM em inglês lá no blog Nostalgia e mande ver na jogatina. Posição 14, Live Alive. Que até hoje eu não sei se é Live Alive ou Live Alive. Só sei que foi produzido pela Square em 1994. É, e acreditam que temos mais um ótimo RPG aqui? Esse com toda certeza se enquadra entre os melhores RPGs de Super Nintendo. O jogo é incrível e é um RPG com um enredo dividido em capítulos. Cada um se passa em uma época diferente da história, com um protagonista diferente. Inicialmente você pode escolher entre um dos sete capítulos. E pode jogar em qualquer ordem. Depois de concluir, você libera um oitavo capítulo. E concluindo o oitavo, você poderá jogar o capítulo final. Onde você deve escolher um dos protagonistas dos demais capítulos. E junto dos outros que você poderá recrutar em alguns eventos. E finalizar o game, que vai te prender do começo ao fim. O jogo é bem linear. Vamos de uma ponta a outra, seguindo um único caminho. Mas ele ainda nos permite ver cinco finais, não muito distintos. Mas que trazem uma realidade diferente para o futuro dos personagens. Se quiser conhecer melhor esse jogo, tem uma análise dele completa lá no Blogs Nostalgia. Feito pelo Sotério, que manja muito de jogos de RPG. E ele caprichou nessa análise aí. Posição 13. Kishin Don Jinzenki. Publicado pela Hudson em 1995. É um jogo bem desconhecido e surpreendente. Para quem não sabe, o Kishin Don Jinzenki é uma série de jogos para o Super Famicom que tivemos três no total. Mas dessa vez, eu escolho o primeiro, que realmente é muito bom. Reparem como o jogo é lindo e tem uma ótima ambientação. Outra coisa bacana é que o jogo é inspirado no mangá e anime de mesmo nome. Que eu nunca vi nenhum dos dois. Mas já me disseram que é muito bom. O que mais chama atenção nesse jogo é a beleza dos cenários e o capricho dos sprites. A música é boa e você não vai ter problemas com a jogabilidade num game com mecânica simples e coisas bem inesperadas. E como era padrão naquela época em jogos japoneses, o game tem uma boa dificuldade. Eu adoro esse jogo e recomendo que jogue. Posição 12. Star Ocean. Produzido pela Tree Ace e publicado pela Enix em 1996. Pensem num RPG bom. Sério, pensem mesmo, mas tipo bom pra caramba. Então esse jogo aqui pode bater de frente com esse RPG que você pensou. Pois Star Ocean com toda certeza está entre os melhores RPGs do Super Nintendo e pode ser top 10 para muitas pessoas. Só conheci esse game nos emuladores e nunca consegui me dedicar muito nele. Na verdade eu acho que eu nunca cheguei nem na metade desse jogo. Mas eu ainda preciso pegar pra jogar até o fim, pois a história é muito boa. Aliás, tudo no jogo é muito bom. E ele está entre os jogos que mais exigiram da capacidade técnica do Super Nintendo. E com isso temos um dos jogos mais bonitos do console. Quem jogou até o fim nos diga aí por que ele é tão grandioso. Posição 11. Clock Tower. Um game da Oman Entertainment em 1995. Que também é mais um jogo que já ganhou uma análise aqui no canal. E um dos melhores jogos obscuros de Super Nintendo. Bom, durante muito tempo ele foi considerado obscuro. Mas já se fala tanto dele na internet que eu acho que ele já perdeu esse título aí de jogo obscuro. É um point and click aterrorizante. Mesmo com gráficos nada realista, o jogo assusta que é uma beleza. Uma pena ter ficado só no Japão. Mas como hoje os emuladores são bem populares, podemos jogar ele com mais facilidade e ainda 100% em português. Bom, pelo menos quase 100%. Já que muitos dos textos do game estão nas cutscenes. Então essas aí não deu pra traduzir. Esse aqui eu também aconselho demais e desafio que joguem de noite com luzes apagadas e com fones de ouvido. Assim você vai saber se você é cabra macho mesmo. Posição 10. SDF1 Grand Prix. Abrindo essa parte do top, temos o SDF1. Lançado em 1995 pela Video System. Um jogo que a primeira vista parece uma cópia de Mario Kart. Mas após você dar uma boa olhada no jogo, vai ver que ele é muito mais completo que o jogo do bigodudo nos carrinhos. O game na verdade é um jogo baseado em Fórmula 1 e não em karts. E faz diversas homenagens a pilotos presentes nas temporadas de 1993 e 1994. O game conta com narração em tempo real, 6 visões de câmera, vários modos de jogo e muita competitividade. Já fiz uma análise desse jogo aqui no canal. Recomendo muito que conheçam. Pois pra quem gosta de jogos de corrida, esse aqui tem tudo pra te divertir. Sei que tem gente que critica o game, mas eu adoro. É um dos meus favoritos do console. E lembrando que esse jogo, juntamente com todos que vão aparecer nesse top, estão disponíveis para download lá no Blogs Nostalgia. O link tá aí na descrição. Menção Honrosa. Hehe galera, eu preciso fazer essa menção honrosa aqui. E dizer que esse jogo pode muito bem ocupar qualquer posição desse top 10. E o jogo em questão é o Final Fantasy V. Que eu esqueci de colocar nessa lista. Porque tem um problema né, vocês conhecem. Tem aquele problema de localização dos jogos da série do Final Fantasy. E eu simplesmente não me lembrei que esse aqui era exclusivo dos japoneses. Inclusive eu tô narrando essa parte aqui depois que eu já tinha feito todo o vídeo. E só aí eu me lembrei que faltava o Final Fantasy que só saiu no Japão. Enfim, o jogo dispensa apresentações. Afinal, ele é o preferido do próprio Hironobu Sakaguchi. Que é o diretor dos jogos dessa série. O jogo é bonito pra sua época e tem ótima trilha sonora. Que inclusive foi premiada por muitas revistas da época. Como melhor trilha sonora de jogos japoneses. O jogo foi um grande sucesso vendendo mais de 2 milhões de cópias. E sem dúvida é um dos grandes clássicos do console. Bom, ele ficou com uma missão honrosa aqui. Mas poderia ser primeiro, segundo, terceiro, décimo. E qual posição ele ficaria aí no top de vocês? Comentem. Posição 9. Gampuru Gunnars Proof. Produzido pela Liner e publicado pela Ask2. O Gampuru sofreu daquele mal que todo console tem no final da sua vida né. Pois o game saiu bem no final da vida do Super Nintendo. Já que ele estava perdendo força e já não era o interesse da grande maioria dos fãs. Por esse motivo o Gampuru ficou restrito apenas ao Japão. Como podem reparar, o jogo lembra um pouco o clássico Zelda A Link to the Past. Mas as semelhanças são poucas, ficam mais na parte visual mesmo. Aqui controlamos Zero, que vive num mundo que é tipo faroeste. E pode pegar outras armas e aprender muitos golpes. Temos que salvar o mundo de uma invasão alienígena num jogo super divertido. Que se destaca pelo seu ótimo humor. Joguei ele várias vezes em sua versão em português. E várias vezes o jogo vai te fazer rir gente. A tradução tá show de bola e o jogo por si só é muito engraçado. Eu tinha até começado a gravar uma série desse jogo pra trazer aqui pro canal. Mas eu acabei parando por achar que não seria tão bem visualizado por ser um jogo desconhecido demais. Caso vocês queiram, eu trago o detonado dele aqui pra vocês gente. É um jogão, vocês precisam jogar. Lançado pela Capcom em 1995, temos um dos melhores jogos do Mickey para o console. É, é isso mesmo gente. Esse game aqui só saiu no Japão. Mas ele foi tão bom, que sei que muitos de vocês jogaram ele na época mesmo. Pois esse aqui se popularizou rapidamente. É, e claro, teve cartucho pirata dele aos montes. A série de jogos do Mickey Magical Quest é sensacional. Posso dizer que temos um empate técnico entre todos esses jogos. Mas os outros não entram aqui porque eles saíram fora do Japão. O primeiro game vendeu mais de um milhão de cópias. Mas o terceiro, que é esse aqui, pra mim é o melhor. Já que temos a parceria incrível entre o Mickey e o Donald. O mais legal é que dependendo de qual você escolher, as roupas que eles usam tem características diferentes. Então jogar com o Mickey é uma coisa e jogar com o Donald é outra coisa. E isso pra mim foi uma ótima sacada. Claro que o game é muito mais divertido se a gente jogar no multiplayer. Com bons gráficos, ótimas trilhas sonoras e muita diversão. Esse jogo é mais que recomendado. Pena que ele é um pouco curto e um tanto fácil. E eu acho que 99% das pessoas que tiveram Super Nintendo jogaram esse game aqui. Posição 7. Dohem Fantasy. Lançado pela Hudson Soft em 1996. É um jogo lindo de plataforma. Daqueles que é bater o olho e já querer jogar. Teremos 7 mundos com temáticas distintas. Com vários stages dentro desses mundos. Onde cada um tem seu chefão. Assim como em Super Mario World, temos um mapa desses mundos. E podemos até mesmo jogar as fases que já completamos. Graficamente o jogo é sensacional. Eu adoro a arte desse game. Nosso herói pode facilmente ser confundido com o Link devido a evidente semelhança. E é comum encontrar pessoas que achavam que esse jogo aqui era algum tipo do jogo do Zelda. As fases vão ser aquelas conhecidas para jogos desse gênero, né? Como florestas, fases na água, fases no gelo, fases no fogo. Porém, teremos algumas fases bem originais. Que vão dar gosto de conhecer. Eu não pretendo dar muitos spoilers não, hein? Joguem, vocês vão curtir. Posição 6. Gundam Endless Duel. Produzido pela Natsumi e publicado pela Bandai em 1996. Esse aqui podemos dizer que é uma atualização do jogo dos Power Rangers com os Megazords. É, aquele jogo de luta lá dos Megazords. Pois aquele jogo serviu de base para esse aqui. E a enguina usada é a mesma. Mas aqui tivemos um capricho ainda maior. O que resultou em um dos melhores jogos de luta para o Super Nintendo. Ainda mais para aqueles que conhecem o anime e o mangá da série Gundam. É uma pena que esse jogo não é tão conhecido. E esse aqui é mais um jogo onde eu fui o vice-campeão. É, eterno vice. E também tenho que agradecer ao Jota que foi quem me ensinou o básico no game aqui. E eu aperfeiçoei minha técnica. Hehe, eu aceito desafios, hein? Posição 5. Front Mission. Mais um jogo da Square lançado em 1995. Mas agora é um RPG tático que eu amei logo na primeira vez que eu joguei. Aqui iremos controlar mechas em batalhas no Coliseu e contra as milícias. Onde em cada fase teremos um objetivo que pode variar em ir para o território. Ou fazer escolta ou algum tipo de resgate. O mais legal é a possibilidade de montar nossos mechas de forma livre. E escolher as armas que iremos usar. É o tipo de jogo que faz você ficar horas e horas só montando e desmontando seus tanques de guerra. Outro ponto forte é a história, que é ótima. A série Front Mission é muito boa. Mas tem quem diga que foi se perdendo com o tempo. Essa versão de Super Nintendo aqui é muito legal. E após terminar esse jogo, eu recomendo muito que joguem a versão de Nintendo DS. Onde podemos ver tudo pelo lado do inimigo. É, jogão, gente. Posição 4. Ramelin no Violin Riki. Desenvolvido pela Deft e publicado pela Enix em 1995. E galera, só tenho uma coisa para dizer para vocês. Que jogo foda. Que jogo lindo. Que jogo divertido, meu. Aqui você vai atravessar um mundo cheio de coisas malucas num ótimo game de plataforma. Nosso herói é o Ramel. Que usa a música para atacar os inimigos. Mas a personagem principal do jogo é a Fruit. Que é uma garota que podemos dizer que vai ser o nosso suporte durante toda a jornada. Ela vai poder se transformar em diversas criaturas e objetos que vão nos ajudar nas fases. O relacionamento entre ela e o Ramel é o que tem de melhor nesse game. Podemos dizer que o Ramel sabe como tratar uma mulher. É, entendedores entenderão. Esse é mais um jogo baseado em mangá e anime. Que eu também não conheço. Mas parece que é de origem francesa. É, me corrijam aí se eu estiver errado. O game não é difícil e eu considero ele até um pouco longo. Mas não ao ponto de ser frustrante. Na real, ele é na medida para garantir muitas horas de diversão. Terceiro lugar. Tales of Fantasia. Produzido pela Oftin e publicado pela Nanko em 1995. Galera, esse jogo também é maravilhoso. Tem quem ache esse o melhor RPG do Super Nintendo. E eu não acho isso nenhum absurdo. O jogo já mostra que veio logo de cara com uma abertura cantada. Os gráficos são acima da média e a história envolvente. E isso faz que você não desanime de jogar. Pois você fica curioso demais querendo saber o que vai acontecer. E gente, eu chorei jogando essa bagaça aqui. Quem jogou sabe muito bem a cena que me comoveu. E se você jogou e não se comoveu, eu acho que você não tem coração. Outro ponto de destaque é a jogabilidade no sistema de batalha conhecido como LMB. Que caiu muito bem para o jogo. Já que podemos ver ainda melhor todos os ataques e magia dos personagens. Que sempre gritam o nome dos golpes e das magias quando vão atacar. É um jogo que vale a pena conhecer. Segundo lugar. Seiken Densetsu 3. Lançado em 1995 pela Square. É outro jogo que poderia ser considerado o melhor do console. Principalmente para quem gosta de RPG. Na história, uma deusa criou a poderosa espada de mana. E com ela derrotou oito bestas divinas. Depois disso, selou elas numa rocha de mana. Essa deusa acabou se transformando em árvore. Permanecendo em repouso eterno. Ao mesmo tempo que mantinha o equilíbrio do mundo. Centenas ou milhares de anos depois. O poder de mana começa a enfranquecer. Com isso, algumas pessoas queriam libertar as bestas seladas. Na busca por poder. Devido a esses acontecimentos. Uma das fadas responsáveis por cuidar da árvore. Viaja até o mundo dos humanos em busca de ajuda. Daí pra frente não darei mais spoilers. Pois é óbvio que nossa missão é impedir que isso aconteça. Num jogo incrivelmente lindo. E cheio de detalhes em suas florestas. Áreas com neve. Cavernas e cidades. Os efeitos gráficos também são de encher os olhos. Principalmente os das magias. E os dos chefes gigantes que vamos enfrentar. As músicas são melodias muito bem produzidas. E as batalhas impressionam. Já que são em tempo real. De forma fluida. Muito se questionou o porquê desse jogo não ter saído do Japão. E existem rumores. Que isso não aconteceu. Porque Square preferiu priorizar. O Secret of Evermore. E também porque eu sei que em Desetsu. Supostamente tem alguns bugs que seriam trabalhosos de consertar. E também porque dá muito trabalho localizar o jogo para o ocidente. Isso deixaria o jogo ainda mais caro. E dificilmente seria certificado pela Nintendo. Bom se isso é verdade ou não. Eu não sei. Só sei que os japoneses tiveram um ótimo jogo. E nós ficamos apenas chupando o dedo. Primeiríssimo lugar. Rockman Forte. Lançado em 1998 pela Capcom. Temos o melhor jogo de Super Famicom. É num top repleto de jogos da Square, Nanko e Hudson. E um monte de RPG. A Capcom apareceu poucas vezes. Mas quando apareceu. Chegou logo no top 10. E esse é outro jogo que podemos considerar perfeito graficamente. E tem todas as características necessárias. Para ser considerado o melhor jogo de um console. A história se passa no ano de 2000 e alguma coisa. Quando surge um novo vilão. Seu nome é King. Que deseja criar uma utopia. E que os robôs vivem em paz. Mas isso só é possível se toda a humanidade for destruída. É... Rapaz. Isso aí parece o mesmo desejo do Madara lá na história do Naruto. É... Mas deve ser só coincidência. Acho que todos concordamos que o destaque do jogo é o Buzz. Chamado de Forte no Japão. Ele é uma cria do Dr. Willi para destruir o Mega Man. E Buzz já foi um vilão na série. Mas aqui podemos usar ele para salvar o dia. Sua arma é o Buzz Buster. Que não dispara tiros carregados como o Mega Man. Porém os tiros dele são muito mais rápidos. E ainda pode atirar em diagonais. O que facilita muito as coisas. Além de ter pulo duplo. E ser muito mais badass que o Mega Man. Como o game é de 1998. A Capcom já conhecia bem o Super Nintendo. E conseguiu utilizar praticamente tudo de melhor que era possível com esse jogo. O Super Nintendo chega a quase explodir quando a gente joga o Rockman e Forte nele. O resultado foi tão bom. Que não é exagero nenhum dizer que esse aqui parece mais um jogo de Playstation do que de Super Nintendo. Enfim. O jogo merece muito o título de melhor jogo japonês de Super Nintendo. E é isso galera. Esse foi o Top 100 de Super Famicom. Tudo que vocês precisarem vai ter aí na descrição. Para vocês baixarem, saber o nome dos jogos. É isso aí. Conto com o like e o apoio de vocês para mais pessoas conhecerem essas maravilhas aí. E assistam outros vídeos aqui no canal. E sempre curta o Ex-Nestalgia. Falou!